Fala, amigos do To Canada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do To Canada Podcast. Hoje vamos falar tudo sobre construção no Canadá. Quanto que ganha, se o trabalho é pesado, se compensa, se dá para imigrar, quais as diferentes áreas para se trabalhar, como que é o perfil de Alberta, como que são as construções, dúvidas que todos nós temos. Será que é o jeito mais rápido de ganhar mais por hora? Um assunto que atrai tanto os homens quanto as mulheres, pois existem muitas áreas que eles dão preferência para elas. E aí, Xande Canevari, como é que você está, meu amigo? E aí, meu querido, beleza? Tudo bom? Bom, e você? Você já trabalhou na obra? Eu já, cara, acho que o pessoal já sabe, né? Trabalhei graças a você. Consegui um trabalho assim que eu cheguei. Como é que foi a experiência? Gostou? Ah, foi muito bom. Eu sou formado em engenharia civil no Brasil, então, assim, trabalhar com obra foi bem... Foi uma experiência legal. Eu lembro até hoje desse dia que você tinha acabado de chegar, né, tal, e aí você estava trabalhando lá no estacionamento do prédio, você trabalhava com um tratorzinho que você ia de pé, assim, mexendo no concreto, assim, espalhando. Eu lembro um dia que eu trouxe um Tim Hortons lá pra você, lá, não sei se você lembra disso aí, estava meio frio. Não, lembro, cara. Foi uma experiência muito boa. Experiência boa? Eu queria ter trabalhado na obra, viu? Mas acho que ainda dá tempo. Bom, hoje nosso convidado, Renan Pissolatti, que trabalha na construção aqui no Canadá há quase três anos, mudou de carreira, era engenheiro, continua sendo engenheiro no Brasil, é claro, veio com a esposa que veio fazer um college, nossa amiga, a Laila, e já chegou com a intenção direto de trabalhar na obra. Fala, meu amigo, como é que você está? Está tudo bem? Tudo certo, e aí, Joel? Esse trabalho paga bem mesmo? O que você acha? É pra qualquer um? Cara, a pergunta do meu caso, acho que não seria nem se pagar bem, cara, é se tem a possibilidade de ter uma qualidade de vida e se você está feliz com isso, cara, na verdade, antes do quanto paga, é o que eu acho. Claro, não vou ser hipócrita e falar que a gente não consegue ser feliz sem o dinheiro, né? Como diz minha esposa, dinheiro não traz felicidades, mas compra passagens aéreas. Então, assim, cara, dos entry levels, assim, dos trabalhos que a galera acaba pegando quando chega aqui, é o que paga melhor. Ah, boa, vamos estender mais isso e entrar nos detalhes. Bom, vamos falar do nosso patrocinador, está aí na tela, Raibonju, consultoria estudantil. Gente, Raibonju é nosso parceiro, está há mais de 10 anos no mercado, eles têm parceria com mais de 100 instituições de ensino, então, se você está pensando em vir para o Canadá através do estudo, está procurando aí um colégio, quer saber qual é a diferença de colégio privado, colégio público, o que dá PGWP, o que não dá, quando abre as vagas, qual que é o valor, como paga. E, além do colégio, estudo de idiomas, quer fazer um intercâmbio, quer estudar inglês, quer fazer pathway online do Brasil, tudo que você precisar entender sobre o estudo, que eu considero uma das portas mais claras para a imigração, recomendo você falar com eles. Vou deixar um link aqui embaixo, você consegue agendar um bate-papo gratuito, somente através desse nosso link aqui, dessa nossa parceria, um bate-papo ali, que eles vão te esclarecer muitas coisas. E eu quero deixar um recado importantíssimo, as vagas para os colégios, para o fall do ano que vem, elas abriram nesse outubro, então, os colégios de leste a oeste, já estão com as vagas abertas, e vocês sabem que é super concorrida, gente. Concorrida. Gente do mundo inteiro querendo vaga, né, Xande? Nossa, muito concorrida. Então... Cara, acho que nada melhor do que você conseguir esse bate-papo sem custo. Acho que isso é sensacional. Você não está fazendo, está perdendo. Não perde nada. Então, para você sair na frente, entender, não ficar dando bobeira, saber negócio de documentação, recomendo aí, vai, bate um papo com eles. É uma equipe nota 10, que vai te ajudar a conhecê-los pessoalmente, por isso trouxemos para ser nossos patrocinadores. Aí, e o próximo patrocínio, é claro, Tukenadex. Fala, Xande. Eu gosto de escutar o Xande falando do Tukenadex. Cara, eu adoro o Tukenadex. Eu vim com a camisa de bem, filho. Está vendo? Eu acho que, assim, para quem está chegando, é um presente para você, de você ter conseguido chegar aqui e ir lá para as montanhas. A gente tem o nosso amigo Renan, que conhece muito bem as montanhas, mas você conhecer as montanhas, o que você conhece em um dia, você não consegue sozinho conhecer em dois dias. Você vai em lugares, assim, que é sensacional, com o melhor fotógrafo que a gente tem aqui, que é o Joel. Aí, ficou lá em cima, hein? Então, pessoal, tem a Rota Calgary, tem diversas rotas nas montanhas. Hoje eu fiz um tour com um casal que são os pais de um rapaz que veio para o Canadá, igual a gente, lá para Montreal, e ele não podia vir para a Alberta trazer os pais. É seguidor, confia. Confia no pai. Falou, Joel, vou mandar os meus pais aí para fazer um tour em Calgary, outro nas montanhas. Passei o dia com eles hoje. Já, já, amanhã cedo, estou levando eles para as montanhas. Então, é uma ótima oportunidade para você fazer um turismo aí em português. Se precisar em inglês, também tem. Então, para reservar, deixar o e-mail aqui embaixo na descrição, que é o tcxp arroba tocanada.ca. Não se esqueçam. Like, se inscreva. Curtir, comentar, se inscrever no Spotify. O que mais? Deixar uma mensagem no vídeo aí também. No YouTube, deixar uma mensagem. No Instagram também, quem nos segue, segue o Joel. Bora lá. To Canada. Pessoal, o Renan, a gente já gravou, ele é de casa. A gente já fez aqui, tem o primeiro Vida de Imigrante, o primeiro bate-papo na época, ainda era a época da pandemia, nem lembro, sei lá, faz tempo. Era a minha. Foi com o Renan, através do Zoom, ele estava para embarcar no avião. Horas antes. Horas antes, e a gente gravou o primeiro vídeo. Depois a gente fez um bate-papo de carro também, vídeo 276, com muita neve, tempestade de neve, a gente bateu um papo. Fera demais. Porém, cheio de gente nova, e eu acho que é bom você se apresentar aí para a galerinha, falar aí um pouquinho de você. Antes de eu passar a bola para o Renan, queria dar as boas-vindas para quem é recém-chegado, está chegando no canal agora. Chegou um monte de gente, queria agradecer aí. O Next Sunset BR fez uma recomendação bacana, chegou uma turma do bem, fora o pessoal que vai vendo aí. Meu nome é Joel, já falei aqui, estou aqui no Canadá há mais de quatro anos, vim com a esposa, nasceu meu segundo filho aí nesses dias, vim fazer o college e migrei. Tenho aqui as redes sociais, vai fazer bastante tempo. Temos quase 400 vídeos no canal, diversas entrevistas. E hoje, nesse bate-papo, a gente vai trocar ideia aqui. Ele vai estar conversando, o Xande interrompe, fala uma coisa, eu falo, é claro que a prioridade é escutar o nosso entrevistado. Mas eu queria deixar um disclaimer de um dos nossos últimos vídeos, que o pessoal contestou, que eu fiz algumas interrupções, e a gente acabou não explicando no vídeo que eu havia combinado com um entrevistado, que ele tem TDAH, é assim que fala? TDAH. TDAH, e ele tinha me pedido, Joel, me ajuda a manter no trilho, para que eu possa contar a minha história. E o pessoal não gostou muito das minhas interrupções, eu também acho que ficou um pouquinho demais, não vou fazer da mesma maneira, mas às vezes acontecem algumas coisas por trás que o pessoal acaba não sabendo, mas vai de leve. Não, mas é um bate-papo. Eu duvido que alguém que está assistindo o vídeo está numa mesa de bar com os amigos e não vai interromper, não vai trocar uma ideia, não vai rir, não vai falar. Gente, é um bate-papo descontraído. Entre amigos. Entre amigos, para a gente contar a história, para você que está ouvindo, a gente também aprender, porque a gente está aqui, a gente aprende muito com convidados, então a gente interrompe, tem dúvidas, então assim, é um bate-papo, a gente vai interromper, mas a gente vai deixar o convidado falar também, então é como se fosse uma mesa de bar aqui, mas em vez de cerveja, é uma água do... E no final a gente vai fazer algumas perguntas que o pessoal do Telegram passou para mim, que eu abri lá, falei que ia fazer um vídeo sobre construção, tenho aqui as perguntas, então vou deixar também o link do nosso Telegram de que a gente manda as informações assim, a prioridade, manda lá primeiro, às vezes tem oportunidade de trabalho, manda wallpaper, manda vídeo, manda um monte de novidade, falei demais, já sei, estou ligado, bora para o assunto, fala meu querido, se apresente aí para os amigos do Tio Canada, de onde você é? E aí amigos do Tio Canada, Joel, Xande, obrigado aí pelo convite, bem-vindo, parabéns pelo meninão aí, nosso querido Samuel, Deus abençoe a sua família, super feliz de estar aqui de novo, terceira vez, como você disse, da casa, agora no podcast, agora no podcast, estou nervoso, para quem não sabe, antes de a gente iniciar o podcast, a gente fez um piloto, e o Renan que foi o piloto, é verdade, o dia que a gente testou aqui as câmeras pela primeira vez, foi o dia do vídeo 276, que a gente estava andando de carro, você falou, vamos dar uma passadinha lá no Xande, que a gente vai testar as câmeras, os microfones, eu vim aqui, vocês gravaram um vídeo teste, olha que legal, e era eu falando, esse não vai pro ar, mas foi um ensaio, foi um ensaio, que maravilha, é de Campinas, você conhece, conhece pouco, conhece pouco, sou de Campinas, lembro da cidade do Joel, nascido e criado, cidade boa, estive lá mês passado, matando saudade da família, dos amigos, foi a primeira volta pro Brasil? foi a primeira volta pro Brasil, inclusive foi a primeira volta assim, que eu vou para o Brasil, já com a passagem de volta, para sair do Brasil, foi meio estranho assim, porque da última vez que eu voltei para o Brasil, voltei para ficar, até então né, então foi uma mistura de sentimentos, foi bem bom, falar a verdade, deu vontade de ficar? Cara, não, mas, eu aproveitei bastante, gostei mais do que eu esperava, porque como eu não tenho intenção de voltar, eu gostei mais do que eu, do que eu esperava que fosse gostar, revi muitas pessoas, revi meus avós, comeu pra caramba, que eu vi no Instagram, cara, comi hein, e bebi hein, eu não bebo cara, é verdade, você não bebe, ah, eu bebo socialmente, se for em casa alguém lá, eu compro uma cerveja, a gente toma, só que se sobrar, vai ficar lá, até alguém de novo em casa, porque eu não vou chegar do trabalho, eu vou tomar cerveja, mas cara, uma semana, acho que eu bebi, mais do que eu bebi, em quase três anos de Canadá, bebi uma semana cara, graças aos meus amigos, meus alcoólogos, meu pai e meu irmão, mas foi bom demais cara, tava festejando, tava à vontade, é gostoso cara, aquele, isso, coxinha, pastel, cara, acho que você não, o boteco do Fortão, já tinha quando, você não tava lá, você já tava aqui, criaram um boteco, na rua de baixo da casa do meu pai cara, é um boteco muito famoso, lá, botecão assim, quanto que tá uma coxinha, uma cerveja no bar hoje em dia, não sei, porque eu não comi coxinha no bar, mas é, eles tem um torresmo de rolo cara, e agora eles colocaram uns toppings, vem com catupiry, queijo e meu Deus, você viu cara, meu Deus do céu, é muito bom, e aí pô, aquele ambiente de boteco no Brasil, é muito legal, é legal, isso não tem aqui, ah cara, tem os pátios aqui, que a gente curte assim, cara, mas não é igual, bebe cerveja no copinho americano, que nem americano, não sei porque eles falam aqui americano, o Nadir Figueiredo, é o copinho que a gente toma uma cerveja, e café de manhã no Pingado, eu trouxe os meus, eu tenho uma coleçãozinha, é muito bom tomar cerveja, a cerveja é mais gostosa naquele copo cara, pint nada, o negócio é o copinho americano de boteco, copo sujo, boteco copo sujo, estando aí pra quê? é, não, muito bom cara, mas eu gostei, foi legal assim, ter voltado pro Brasil assim, foi mais resolver burocracia lá, mas dei pra aproveitar. Bom, você é de lá, qual que é a sua formação, sua família? Sim, sou nascido e criado em Campinas, eu sou, minha família é de Campinas, na verdade a da minha mãe é do interior de Campinas, Casa Branca, e eu sou formado em Engenharia Civil, como você antecipou aí, e não trabalho mais com Engenharia Civil. Trabalhou no Brasil? Sim, eu trabalhava no Brasil, como Engenheiro de Campo, né, aquele cara que faz a obra acontecer, aquele cara que é pouco demandado, aquele cara que não dorme, aquele cara que come mal. Cara, curti é uma palavra forte. Não, eu tinha, por outros problemas, a minha vida era no modo hard lá, então assim, eu gosto da Engenharia Civil, eu gosto de obra, eu fiz técnico em edificações, que é um técnico em construção civil, acho que não chama mais edificações hoje em dia, e sempre gostei assim, tipo, o primo do meu pai tinha uma construtora, aí desde moleque assim, eu já me via assim, trabalhando com obra assim, sabe? E aí eu era engenheiro de campo, assim, eu não trabalhava com obra residencial, eu trabalhava com obra industrial, e ficava dentro das obras, cara, e ali fazendo o negócio acontecer, ali no dia a dia. E quis ficar no Brasil, quis sair, como que foi isso? Pra Austrália primeiro, como que foi essa passagem? Sim, 2016 eu mudei pra Austrália, outubro de 16, e eu fiquei quase 3 anos lá, já tô mais de Canadá do que eu fiquei na Austrália, né? Já batia o tempo na Austrália. E cara, assim, eu tinha a intenção de validar diploma, etc e tal, só que, acho que vocês sabem, acho não, certeza que vocês sabem, a gente ouve falar com todo mundo aí, que morar fora do Brasil, te traz novas possibilidades, você se redescobre, você, sabe, assim, muda muita coisa, o que é legal. Então, assim, eu trabalhei com, trabalhei com muita coisa na Austrália, menos obra. Menos obra, garçom, restaurante. O último, o último trabalho que eu tive, assim, era mais, o mais próximo de obra, eu trabalhava numa empresa que montava móveis planejados, de acomodação estudantil, tá? Que eram prédios e mais prédios só de acomodação estudantil, então a empresa que eu trabalhava, entrava montando toda a parte de móvel, eu cama, desk, né, escrivaninha, etc e tal, de todos os quartos. Então, mas assim, a obra já estava pronta. Ainda estava terminando em alguns pontos, então era mais próximo de obra. Mas fiz muita coisa, cara, cheguei fazendo Uber Eats, né, que é o Skip the Dishes, o Rappi, o Rappi no Brasil, né, é o Rappi, é o iFood, é o iFood, de bicicleta, cara, fazia de bicicleta, andava uns 50km por dia, foi a época que eu fiquei mais magro da minha vida. Você foi com visto de estudante? Não, eu fui fazer intercâmbio, né, assim, foi solteiro? Fui solteiro. O que eu sei de inglês, eu aprendi lá. Fiz seis meses de inglês, aí depois fui fazendo outros cursos lá. Então, trabalhei com isso, trabalhei fazendo removal, né, que é mudança, trabalhei montando palco de show, cara, isso foi bem legal. O cara fora do país, ele tem que correr atrás, fazer de tudo, você descobre. E é legal, isso eu acho super bacana, cara, é uma possibilidade de você acabar descobrindo coisas que você nunca imaginou fazer, e às vezes você encontra coisas que, você gosta, que foi o que aconteceu comigo, e, pô, isso é o lado bom, cara, é o lado bom. Conheceu a esposa lá. Sim, tive que atravessar o mundo para conhecer o amor da minha vida, cara, e casei lá, brasileira. Começamos a namorar lá, um abraço para a Laila. Começamos a namorar lá, casamos lá, e aí, 19, voltei para o Brasil. Dava para ter ficado? Cara, a imigração na Austrália, ela é, vou dizer, eu não vou, eu nunca falo que é fácil no Canadá, eu falo que é menos difícil do que na Austrália. Tem mais programas, tem mais incentivos, e a concorrência na Austrália é bem maior, bem maior. Então assim, a gente estava numa, sem perspectiva assim, sabe? E aí, a Laila estava meio infeliz, e a gente acabou voltando para o Brasil, eu não queria. E aí ficamos um ano e meio no Brasil, chegou um momento que falou, não quero mais também. Não dá. Depois que o cara vive fora, Voltou a trabalhar com obra. É, voltei, voltei para a mesma empresa que eu estava antes, na verdade, era a mesma equipe, os mesmos donos, só que uma outra empresa, fazendo exatamente o que eu fazia antes de sair. O que era exatamente? Eu estava engenheiro de obra, e obra industrial. Aquelas paradas de design que você fazia é outro? Não, isso aí é uma outra coisa, é tipo um side job que eu tentei começar a fazer, mas depois eu posso até explicar um pouco. Mas eu ficava na obra, cara, era cliente industrial, a última obra que eu fiz foi para a Azul, Linhas Aéreas, eu trabalhava lá no Porto de Viracopos, uma melhoria lá, trabalhei para a John Deere, que é de tratores, agrícolas, que é... E aí eu ficava dentro das empresas, assim, obra industrial, fazendo pavimentação, fazendo melhoria de galpão, essas coisas, e voltei. Fiquei um ano e meio lá, e não aguentou. Não, não foi eu. Minha esposa quis voltar para o Brasil, ela falou, não, não quero, porque a gente teve, a gente mudou muito o nosso lifestyle, o nosso pensamento, assim, quando a gente mudou na Austrália, e, meu, não batia com o Brasil, assim, as coisas que a gente gostava de fazer, o jeito que a gente gostava de viver, a gente não conseguiu inserir isso no Brasil. E aí surgiu... E aí surgiu a possibilidade de falar, vamos voltar, mas lá não sei se vai ser bom, porque a gente sabe como funciona a questão da migração, vamos tentar o Canadá. E aí acabamos parando aqui. E aí nessa ocasião, vocês descobriram o projeto através do estudo? Como é que foi? Como que é? O estudo, ela veio para fazer o college. Sim, aí a gente conheceu o Tio Cândido, né, cara? Aí o Tio Cândido foi, assim, o nosso... A nossa enciclopédia, né? E aí a gente começou a pesquisar bastante, entender como que funciona o processo de migração, o college, etc. e tal. E que, meu, a gente sabe que é uma receitinha de bolo, né? A maioria das pessoas vem com essa... Com esse plano, né? Do college, que é uma forma... Não vou dizer mais fácil, mas é uma forma... Também não posso falar acessível, porque é caro, a gente sabe, mas, assim... Mais clara, eu diria um caminho mais claro. Você sabe o que você está fazendo e você sabe onde você vai chegar. Sim, é um step-by-step, assim, você sabe o que você tem que fazer. Tem começo, meio e fim. Exato. Exatamente. Não é um ponto de interrogação. Exatamente. Aí ela veio estudando, a gente tirou no palitinho, porque ninguém queria estudar, então brincando. Mas ela veio estudando e... E você já veio direto para Calgary, porque é do Joel, ou você olhou outras cidades, outras províncias? A gente até olhou, mas foram uma combinação de fatores que a gente acabou caindo em Calgary, assim, mas a primeira opção era Calgary. Qual que é o curso que ela fez? Ela fez Veterinary Assistance. Ela já era na área de... Ela é bióloga, só que ela sempre trabalhou com... Fora a parte de turismo, ela sempre trabalhou com cachorro. E esse curso na Bow Valley, de um ano? Foi no Bow Valley, é de um ano. Mas já veio fazer um ano ou veio fazer dois? Não, já veio fazer um ano. Já veio? A gente já veio no plano enxuto, digamos assim. Sabendo do... Da correria que ia ser depois, né? Da correria, como diz os irmãos Prezes, plano Coração Valente. Exato. E aí a gente... Porque é menos tempo de IPGWP depois que termina o curso, mas a gente foi nesse plano aí. Só para abrir um parênteses, para quem não sabe, se você ia fazer um ano de college, que seria um curso técnico, alguma coisa, uma faculdade, né? Você ganha um ano só de IPGWP, que é uma extensão. Post-Graduation Work Permit. Então um ano para extensão e aí dentro desse um ano você ou aplica, ou você ganha uma extensão, ou você é chamado pela província, mas assim, depois de um ano, se não acontece nada, você tem que voltar. Então o seu plano final, você tem dois anos para fazer alguma coisa acontecer, né? E vale ressaltar também que você acessa o PGWP uma vez só na vida. Então se acaso você decida fazer um outro curso, que ele seja de dois anos, você não pega um segundo PGWP. Então a pessoa que decidiu estudar, às vezes o cônjuge não tem um inglês, ali alguma coisa, é praticamente um tiro único que cada pessoa, o indivíduo pode fazer. E quando ela estuda o de dois anos, que é o que eu fiz, você pega três anos de PGWP e te dá um tempo muito maior para você tentar emigrar, que é o que a maioria das pessoas fazem. Mas temos aí os nossos amigos Coração Valente, os dois aqui. O Xande foi... É, que fizeram um curso. O Maurício, que a gente fez o outro podcast também, que eu acho que foi o plano mais arriscado, que vale a pena você assistir depois, deixar na descrição aí do vídeo. Se a gente não esquecer, a gente não vai esquecer, né? E depois assistir isso. Mas beleza. E quando você estava planejando vir para cá, você já estava determinado que queria trabalhar na construção? Sim. Justamente pelo fato de eu não ter trabalhado na Austrália, na construção. Eu falei, não, dessa vez eu quero. Tanto porque é aquela questão do plano, né? A gente já vem pensando já... Ah, tem o college, a gente vai ter que trabalhar, a gente dá uma olhada nas profissões que tem a possibilidade de migração, etc. e tal, que tem a lista. E aí eu escolhi já... Já vim querendo já trabalhar na construção. Então, já foi assim, certeiro. Tanto que a gente chegou, estava ainda... Estava do meio para o final da pandemia, a gente teve que fazer 15 dias de quarentena. Tanto que quando eu terminei... 14 dias. Quanto que eu terminei no 15º dia, primeiro dia que eu estava livre, eis que bate na porta lá de casa, Joel e Bruna. E aí eu já fiz um... Não lembra disso, não? Estou fazendo uma cara de que não lembra. No primeiro dia, depois que a gente saiu, eu fiz um To Canada Experience, que nem existia ainda o To Canada Experience, eu fiz, eles foram amores de pessoas, levaram a gente para passear, comprar roupa, lembra? Eu achando que eu estava... Estava menos 19º aquele dia. É, eu achando que eu ia suportar com meus agasalhos de Austrália, porque a Austrália era frio, cara. Fazia 6 graus no inverno, de manhã. Eu não estava lembrando, cara, que eu tinha te levado para o rolê, né? A gente foi, e depois a gente terminou no final do dia, percebendo que não ia aguentar. Levei no Tim Hortons, no Café do Povo, foi o primeiro. E depois a gente terminou o dia no Cross Iron para comprar roupa, porque eu percebi que as nossas roupas não iam aguentar. Caramba, olha só. É, cara, foi bem legal. Então, aí, depois que eu saí da quarentena, acho que eu fiquei mais uma semana e já entrei na obra, cara. Já entrei na obra. Você começou procurando, mandando currículo, você fez alguma pesquisa no Brasil para saber de obra ou nada? Não, cara. O que eu sei de obra é da experiência profissional, né? Por trabalhar em obra. Mas, não. Bom, aí eu fiz uns contatos com os amigos que já estavam aqui e foi network, cara. Amigo ou viu na rede social lá e virou amigo? Não, não, cara. Era amigo de amigo, digamos assim. Conhecido, sim. Então, referência. Exato. E aí, fiz contato. Foi até engraçado, porque uma pessoa que foi de contato, que eu consegui o contato, trabalhava com outra pessoa que eu consegui contato pelo outro lado. Ou seja, eu consegui um contato duplo. Não tinha nem como não ser contratado, né? Ou seja, duas pessoas indicaram eu, a mesma pessoa, para o chefe, falando, ó, esse cara chegou, que não sei o quê, e comecei a trabalhar lá. Foi bem engraçado isso. Viu? Antes, lá no Brasil, você tentou se preparar alguma coisa para trabalhar na obra, tentar aprender alguma coisa, porque você decidiu para trabalhar, aliás, explica a área que você trabalha. Trabalha com drywall, porque se você foi tentar aprender alguma coisa no Brasil, chegou para pegar tudo aqui. Não, não. Por trabalhar com obra comercial, industrial, já tinha muito trabalho de drywall. Então, eu tinha um empreiteiro que trabalhava para mim lá, que fazia o serviço de drywall, que por sinal, é o melhor empreiteiro que trabalhava para mim lá, assim, qualidade de empresa, qualidade de serviço, e era de drywall, coincidência ou não. Então, toda obra que eu fazia, eu falava, vamos chamar o Joemos, né? Drywall é a paredinha de gesso. Exato, gesso cartonado, né? Gesso cartonado. Isso, então, eu tinha contato assim, com o drywall lá, era isso que eu tinha de contato, sei como, sabia como que era o sistema construtivo, tá? Mas não tinha feito nenhuma pesquisa de empresa, nada disso, tanto que quando eu comecei, eu não comecei com drywall. Comecei na obra, mas não comecei com drywall. Você queria obra? Eu queria obra, cara. Não importava o que era. Já sabia que pagava um pouco mais, por ser o primeiro emprego, assim, e eu queria obra. Porque assim, eu gosto de obra. Defina esse um pouco a mais, o que estava na tua cabeça? Cara, assim, eu sabia que o salário mínimo estava em 15 dólares aqui. Continua 15, já fomos um dos maiores salários mínimos do Canadá, daí todas as outras províncias já reajustaram, a gente já está quase dos últimos da fila, então... Não sabia disso não, cara. É, a gente está... Agora em outubro, muita província reajustou. É. E a Alberta não reajustou não? Ainda não ajustou. E não tem previsão. Que maravilha, hein? É. Já não somos mais a queridinha. Será que vai diminuir a galera vindo para cá agora? Cara, vamos ver. Mas é questão do imposto, né? Na verdade, não é só uma combinação de fatores, né? É que se sobe o salário mínimo, o pessoal de finanças aí pode comentar, a inflação vem junto também, então não é um negócio assim, opa, subiu o salário, é só bom. Tem um outro lado também, então, se bem que a inflação pegou já feio no Canadá inteiro, né? Então... Você deve ter sentido bastante que você está aqui mais tempo. Eu senti, cara, vou fazer três anos já... O número que eu dou é 30% de aumento, e o aluguel subiu pelo menos uns 40%, 50%. O aluguel foi... Nossa... Para não falar mais, tem alguns que praticamente dobrou. É. Mas aí você chegou, eu quero trabalhar em obra. Sim, já vim com a ideia, eu quero trabalhar em obra, eu vou cair na obra. Tanto porque obra é minha vida, né, cara? Então, assim, eu... Você chegou a comprar material, você falou assim, não, primeiro eu vou conseguir, ou você nem foi atrás de material? Não, ferramenta, né? Ferramenta, roupa, nada. É, não, é... O Xande falou de ferramenta porque, diferentemente do Brasil, né, aqui as ferramentas são por conta do funcionário, né? Com exceção de algumas de EPPs, né, que a gente fala que é equipamento de proteção coletivo. É IPC, desculpa. Então, nem sei a sigla em inglês, cara. E aí, é... Tirando algumas ferramentas e algumas coisas, sei lá, por exemplo, Scissor Lift, né, que é aquela plataforma elevatória, etc e tal, óbvio, isso aí é alugado, etc e tal, mas tem algumas coisas que as ferramentas de uso pessoal, digamos assim, é tudo do funcionário. O que eu acho sensacional porque o que eu sofria no Brasil, meu irmão, com ferramenta porque não rendia, cara. Ninguém guarda, não, ele não cuida, cara. Se não é seu, o cara não vai cuidar. Não sai do bolso dele, cara. Meu, o que eu sofria com isso, meu? Pintor, putz, gastava... Não cuidava do rolinho de pintura, eu tinha que comprar rolinho, marreta... Nossa, cara, o que eu gastava de ferramenta? Viu, descreve um pouquinho as ferramentas aí para o pessoal entender quais as ferramentas, as marcas, ordem de valores, quanto custou, quanto custaria para comprar. No começo você não tinha, daí conta esse processo aí das ferramentas para a gente entender. Eu comecei a trabalhar por essas indicações, eu trabalhava para uma outra empresa, para o Demetrius. Abraço para o Demetrius. Se você estiver vendo esse vídeo aí, ele é um cara da cena aí. Como que é o YouTube? Ele é o Cyborg. Bionic Outdoor Man. Bionic Outdoor Man. O cara faz uns vídeos insanos. É bem legal. Insanos de caça, de pesca. Ele é, cara, ele tem... Eu quero trazer... A gente está tentando trazer. Traz ele. Só que o cara é muito ocupado. Putz, e aquele tem história, hein, cara. Putz, que cara. Quase trabalhei com ele. Um pi... Eu quase trabalhei com ele. Ele tem história, hein, cara. Não, mas ele... Eu não vou dar spoilers aqui se você vai trazer ele. Ele é um cara que está até na... Deixa ele contar aqui. Na cena... Não vou falar hollywoodiana. Na cena calgariana aqui. De filmes. De séries, assim. O cara... É legal. É uma história boa. E aí eu comecei a trabalhar para ele. Ele tem uma empresa que... Ele contrata. Ele acaba pegando bastante brasileiro, assim. Ele já falou, contou para mim que ele já chegou até a pegar estrangeiro, mas o foco dele é brasileiro. Então eu comecei a trabalhar para ele. E o bom é que ele dá essa oportunidade, né. E eu não comprei minhas ferramentas. As ferramentas eram dele. Então foi a minha porta de entrada para a obra foi trabalhar com ele. Inclusive o network que eu acabei fazendo depois. Então a gente acabou... Eu acabei trabalhando por ele, acho que... Acho que dois anos, cara. Trabalhei com o Demetrius. E então eu não comprei as minhas ferramentas quando eu cheguei. O que foi bom, assim, sabe, também. A gente não chega com dinheiro sobrando aqui. Então... O que foi legal. Ele me ensinou muita coisa. E... E aí depois, com o tempo, eu me senti assim, sabe. Não queria ficar dependendo muito das ferramentas dele. Aí eu fui comprando aos pouquinhos as minhas coisas que eu precisava para trabalhar, para tentar ter as minhas coisas, assim, né. Até que daí sobravam as ferramentas para as outras pessoas que não tinham comprado ainda. A gente estava falando do... Defina um salário bom de entrada. Daí a gente começou a falar do salário mínimo. A gente acabou esquecendo, né. É, o dos 15 dólares, né. Que é o salário mínimo que eu tinha pesquisado. Mas eu sabia que tinha a possibilidade de começar já com 20 iniciantes na obra, assim, sem experiência nenhuma. Porque se você não sabe fazer as coisas, você vai começar como o labor, que eles falam aqui, né. Que é o ajudante. Que é o ajudante. Exatamente. Então, assim, eu já sabia que era mais. Falei, cara... Pô, é 30% a mais, né. Exato. Vamos de labor, vamos no que for. Tá. Queria só que definisse as ferramentas para o pessoal entender quanto que custa para comprar, assim, um kit básico de ferramentas, como que elas são as ferramentas. Você fala um pouquinho da diferença das que tem aqui e quanto que seria para ter no Brasil as marcas, assim, um pouquinho. Cara, as ferramentas é o seguinte, depende do ramo com que você está trabalhando, né. Eu trabalho com drywall, então são umas ferramentas mais específicas. Se você for marceneiro, você vai trabalhar com outros tipos de ferramentas. Se você for, sei lá, concrete finisher, que é o acabamento de concreto, vai ser outras ferramentas. Mas na parte de drywall, assim, cara, meu, uns 2 mil dólares, assim, chutando alto, você consegue comprar tudo o que você precisa. Comprar as top. Milwaukee? Não, Milwaukee não usa, isso é eletricista. A gente usa muito o DeWalt, né. Mas, assim, o sonho nosso é comprar tudo o Hilt, né, que Hilt é mais top, mas é mais caro. Nem tem essa Hilt na Home Depot, né? Cara, acho que tem. Não, não trabalhei lá, não tinha. Acho que deve ter naquela concorrente MKS, alguma coisa. Ou na Calgary Fasteners. Mas é, enfim, é, mas assim... Mas são parafusadeiras, furadeiras, Sim, sim. Aquelas com bateria acoplada, que vai em todas as ferramentas. Daí tem aquela serrinha, tem as lixadeiras. É tudo um kit que conecta todas as baterias. São ferramentas, são ferramentas, eles vendem até, por exemplo, a DeWalt vende até um kit para drywall, entendeu? Que vem com as ferramentas exclusivas. Porque tem uma parafusadeira, digamos assim, porque as placas, elas são seguradas com o parafuso. Então, ela é uma gun, que a gente chama de gun, né? Que seria... Arma. Arma, né? Mas é um jeito informal da gente falar na obra. Então, seria como se fosse uma gun de drywall, que a gente fala, né? Então, ela é mais específica, porque ela limita o tanto que o parafuso entra, para o parafuso não passar reto, porque é uma folha de gesso. Então, tem essa ferramenta que é exclusiva de drywall, digamos assim. E tem algumas outras, né? A Rotor, né? Que é como se fosse uma serrinha, só que, na verdade, é uma broca, digamos assim, que ela faz o corte do drywall. Quando você instala assim, você vai fazer o corte de janela, etc e tal. Mas é uma faixa disso. Uns dois mil, você consegue comprar todas as ferramentas. Lá no Brasil, essas ferramentas são acessíveis ou a galera faz na marreta? Cara, não. Ah, laser também, desculpa. A laser é uma coisa muito importante também, para manter no nível, no prumo, alinhamento, tudo certo. O Stand Finder, também para achar os stands. Não, porque, na verdade, quem coloca o stand sou eu. Então, eu estou vendo os stands. Isso é normalmente o Stand Finder. Estud são as coluninhas. É, os stands normalmente são a estrutura, né? Que pode ser de madeira ou pode ser de metal. Que, no meu caso, eu sou Steel Framer, que a gente faz a obra comercial. Então, a gente usa o Steel Framer. O Steel Frame, que é de metal. E, na verdade, a gente que está colocando, a gente sabe onde está o study. Na verdade, o study finder é, por exemplo, aqui, né? A gente precisa achar onde está o study aqui para fixar, por exemplo, o suporte da TV. Então, a gente coloca... Se não cair a TV aqui, né? Exatamente, porque isso aqui é uma folha de gesso, né? Digamos assim, um painel de gesso. Então, você tem que fixar coisas pesadas no quadro. Essas coisas é tranquilo. Mas tem que fixar no stand. Então, o study finder, que o Joel falou, é uma ferramenta que você coloca, você passa na frente do drywall, ele vai indicar onde está o study. Seja de madeira, seja de metal. E é ali que você vai fixar coisas mais pesadas. O João tem uma pergunta aqui para você. Manda aí, João. Tem uma pergunta. Hoje você trabalha com drywall, mas quando você começou lá com o Demetrius... Isso, eu não comecei com drywall. Então, com o que você começou? Como é que foi a sua experiência? Como é que você falou, não, eu quero agora partir para o drywall, em vez de ir para framing, ou para ir para pintura, ou para ir para qualquer outra parte que tem na construção. Como é que você fez essa decisão? É, não, na verdade, assim, eu fui para o drywall ainda com o Demetrius. Na verdade, quando eu fui trabalhar, eu tinha uma ideia de drywall, mas quando eu fui trabalhar com ele, eu não sabia o que ele estava fazendo. Na verdade, foi uma indicação para eu entrar na obra. E aí, naquela época que eu entrei para a trabalhagem, eles estavam fazendo siding. Siding é um tipo de acabamento que vem por fora da casa, tá? Parece uma escama de peixe, assim, uma... De vinil. É, tem de vinil, mas no caso nosso lá, a gente estava fazendo com... Madeira? Com hardboard, né? Que a gente fala que ele é como se fosse uma chapa de... Naval. Não, é uma chapa de fibra ou cimento, como se fosse. Bem parecido, assim, né? Então, a gente começou a fazer isso lá. Eu não comecei com drywall especificamente. E aí, a gente estava trabalhando externo, estava frio. Então, é bom que eu já comecei assim, por baixo, digamos assim. Já comecei no frio. Sabe o que eu lembrei? A gente não comprasse ferramentas. Você foi lá na Home Depot, você tinha acabado de chegar, daí eu tinha ganhado uma bota da Timberland. Daí eu guardei para você. Você me deu uma bota, cara. É verdade, é. Fui trabalhar com a bota que o João me deu. Eu não comprei. Você me deu uma bota. É mesmo, quero lembrar disso. Alguém que tinha saído da Home Depot, daí deixou a doação lá. Aí você me deu. Bateu o número ainda, hein? É, foi minha primeira bota de obra, exato. Então, foi isso. Aí eu comecei a trabalhar com siding, que é esse tipo de revestimento externo dos prédios, das casas. Aí a gente ficou lá fazendo siding e depois de um tempo que o Demetrius, que ele é framer, ele trabalha com drywall, teve a oportunidade de eu começar a trabalhar com drywall, que foi aí que eu tive o primeiro contato e não parei mais, cara. Só drywall, praticamente, de lá para cá. E um pouco, só para entender um pouco diferente do Brasil aqui, aqui a cada obra tem sua especialidade, né? No Brasil, eu acho que um pedreiro faz praticamente tudo, só não vai fazer drywall, porque drywall não é muito conhecido no Brasil. Mas aqui você tem o drywall, você tem o frame, você tem... Dá para ir você em vários locais, você trabalha em várias frentes, né? Na verdade, no Brasil também tem... Digamos assim, que a gente tem aquele conceito do pedreiro, etc. e tal, que ele faz tudo, assim. Até tem. Tem aquele cara que levanta a casa inteira para você, o cara faz tudo. Mas, normalmente, quando a gente... Nas minhas obras, assim, eu também tinha os empreiteiros, as empresas especializadas para cada tipo de serviço. Eu tenho o pedreiro, os caras que levantam a alvenaria. O cara que é bom de piso. Eu tenho o cara da elétrica, eu tenho o cara da hidráulica, tenho os pintores, cada macaco no seu galho, digamos assim, né? Senão vira pato, né? Não sabe fazer nada, né? O João tem mais uma pergunta. Manda aí, João. Só para saber, assim, quando você começou, qual que é o... Vamos supor, assim, o kit básico para começar, porque é que nem você falou, né? A gente tem aquela ideia do pedreiro do Brasil lá, que chega com um chinelinho havaiano, um shortinho da Adidas azul e vamos tocar a obra, né? Aquela coisa. E aqui não, é cheio de proteção e tem que ter a bota com um bico de ferro. Não, eu sei que tem, mas a gente, quando a gente fala da visão do pedreiro, quando ele está levantando casa, obviamente, quando você trabalhava com construções grandes lá no Brasil, realmente é um negócio mais profissional, né? Mas qual que era o kit básico aqui que você precisava e quanto que custa, mais ou menos, isso? Do material de IPI, você fala? É, do material básico, você começar... Não de ferramenta. É, para você frequentar, exatamente, de roupa, de... Tá. Enfim. É, no meu caso, que eu comecei com o Demetrius, eu não tive que comprar as ferramentas no começo, eu precisava do IPI, ao mínimo. O IPI é a bota... É por conta do funcionário, isso diferente do Brasil. Exato. É, a IPI também a gente fornece lá, também é outro problema, o cara perde luva, etc e tal. E daí no Brasil, como que a empresa fornece, ela vai comprar, ganhar preço, daí vem aquelas botas duras que comem o canto dos dedos da pessoa. Pô, diferente aqui, você vai na loja, na Marques. Na Marques. E aí tem, tipo, as botas lá, é tudo muito top, é muito legal. É Hallie Hansen, é Timberland, é Dakota, é uns negócios muito legais. As roupas daqui são bacanas, mas pode falar. É, você tem que pensar que você vai colocar uma coisa no pé ali, que você vai andar o dia inteiro, né, cara? Então não dá para ficar economizando muito, não. Enfim, o IPI você tem que ter, cara, você tem que ter o capacete, você tem que ter o óculos, a luva, a veste, né, que é um colete, né? É, é claro, assim, de IPI é isso. Quanto que você acha que gasta para fazer uma roupa completinha para começar? Cara, uma bota você vai gastar uns, vai. 100 a 200. É, as iniciais, assim, que não são as melhores, assim, 150 a 160 você consegue comprar. Uma veste, assim, você gasta 15 dólares, uns três par de luva, assim, você vai gastar uns 30 dólares. Um óculos de proteção, sei lá, vem um kitzinho, você vai pagar também, sei lá, uns 20 dólares, vem uns três óculos. Se for no frio, a jaqueta de frio comum pode usar? Cara, eu comprei, eu comprei jaqueta na... Que eu fui ver, né, as jaquetas, assim, para a obra, assim, elas estavam muito caras, cara, muito caras. Eu falei, meu, eu não vou comprar, mas eu sei que a qualidade é melhor tudo. Eu falei, ah, cara, eu vou comprar uma jaqueta que esquente, etc e tal. Eu fui e comprei uma jaqueta na Montever House mesmo, não é de obra. Cara, estou com ela até hoje, quase três anos. Eu só uso meio azul marinho, assim. Só uso ela no inverno, então... E para quem não tem dinheiro, dá para você achar tudo isso no Valo Village, Exato, eu comprei muita calça na Value Village, mas eu tenho um problema que minha coxa é... coxa grossa, né, de jogador de futebol, tá ligado? Nossa, o coxa. Não, eu estou brincando. Mas aí eu comecei a comprar umas calçadinhas, cara, e, meu, rasgava tudo, meu. Minhas roupas da obra, eu comprei tudo no Valo Village. Não, eu também comecei a comprar lá. Tudo no Valo Village. É, eu também. É bom, é bom. Comprar na Value Village é uma dica até, porque... Tem uma galera que usa uns macacão, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui no Canadá, eu trabalhei na Home Depot três anos, então eu entendo um pouco desse material de consumo, um pouco, não, eu entendo bastante, porque eu trabalhava no departamento lá de Building Materials e no Lumber, então eu conheço essas paradas. Depois trabalhei no hardware de ferramentas também, só não entendo de fazer, botar a mão na massa. Agora, pegar com a empilhadeira, pôr lá em cima, tirar e preencher a prateleira. E no último vídeo, você que me corrigiu a questão do drywall externo, não, do plywood, que eu falei, é o plywood externo, você me corrigiu, você falou, não, o de fora tem um nome. USB. Nem eu sabia, porque eu não trabalho. O pessoal chama de plywood, é o inverso, né? Mas então, daí eu vi o pessoal chegando para trabalhar, para comprar material, com uns macacãozão, mó da hora, tipo o Mario Brothers, sabe? Uns macacão com uns bolsões cheios de ferramenta e você via que eram umas marcas, uns negócios... Carhartt. Carhartt, isso. Carhartt é a marca, anota essa aí, ó. Carhartt, tudo estilosão, os negócios, alguns, tipo, sujo de pintura, mas você via que o negócio não era barato, né? Esses macacão aí é caro, né? São caros, são caros. 300 contos. É, você tem que pensar o seguinte, cara, são ferramentas de trabalho, eu vejo como investimento, cara, porque o seu ganha pão ali, é o que você está usando para fazer dinheiro. E o grosso, protege a pele também, né? Sim, 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 exato. Então, assim, eu não... Cara, a partir do momento, é claro que você tem que ter uma certa condição, assim, mas hoje em dia eu não economizo muito não com essas coisas, cara, com EPI, com bota, com roupa, calça da Carhartt, essas coisas assim, eu não costumo economizar mais não, cara. Voltando na construção, então, vamos dizer, você chegou, depois de uma semana começou a trabalhar. Existem dois tipos diferentes do Brasil, vamos dizer assim, que você pode ser funcionário ou você pode ser contratado, como se fosse um PJ, né? Isso. O valor é o mesmo para os dois ou eles, você ser PJ, eles pagam a diferença e qual que é a diferença para você de você ser um desses dois aí? É, normalmente, é, tem essas duas opções, né? Ou você é o empregado ou você é como se fosse um PJ, digamos assim, que você é o contractor, né? Tem essas duas opções. Eu nunca trabalhei como contractor, tanto por questões de migração, eu tenho que pensar primeiro na parte de migração, né? Tem mais um adendo, né? Então, se você for trabalhar como contractor, presta atenção, porque isso não conta, como... Seria tipo o MEI no Brasil? Você faz a nota. Exato. E aí ele vai dando a notinha lá, daí você está enrolado, né? É, no caso aqui é invoice, né? Mas no caso não conta. É esse tempo como self-employed que eles falam aqui, né? Não conta. Então, é por isso que eu falo que eu nunca trabalhei até então, mas vou trabalhar, vou explicar o porquê. Mas tem essas duas possibilidades. porque normalmente quem trabalha como empregado ele é horista, ele ganha por hora. Então, o cara que assim, pô, estou fazendo isso aqui, aí o formem, né? O formem é como se fosse o mestre de obras, né? Que é o responsável da empresa, que é o chefe, assim. Ele fala, ó, cara, está fazendo isso aqui, mas faz aquilo ali para mim. Então, assim, você está ali para fazer o que precisar, óbvio, dentro da área de drywall. Então, normalmente, contractor, eles são piecework, que a gente fala, que eles recebem por produção. Piecework, que no caso, por peça instalada, tá? Mas é por produção, resumindo. Ganha mais, tá? Ganha mais porque depende de você, então você manda ver e você acaba fazendo mais dinheiro. Você tem que recolher os impostos porque não é descontado, né? No caso do, no caso, quem é empregado é a mesma coisa do Brasil. Quando a gente recebe o lerite, já está descontado na fonte, o imposto de renda, etc e tal. A questão do, o nosso FGTS aqui e o seguro desemprego que também tem, tem um desconto lá, mesma coisa. E no caso do self-employed, que é o contractor, não tem. Exatamente igual no Brasil também. Não tem nada disso, tem que fazer depois. Então aí, e se você acabar fazendo uma contabilidade bem, se você for bem organizado, você consegue depois na hora de fazer o imposto de renda, você consegue restituir, você consegue fazer muita discriminação de coisas que você usou para o trabalho. Então, ferramenta que você compra, gasolina que você coloca no seu carro, telefone, etc e tal, você consegue abater tudo. Então, guardar todas as notas, todas as notas, se você for bem organizado, você vai acabar pagando, se bobear menos imposto ainda do que se fosse empregado. Às vezes vem uma restituição, independente se tiver um conjunto de fazendo um college. No caso do PJ, não é restituição, porque na verdade, você vai pagar menos imposto, porque não foi nada retido ainda, então não é uma restituição. mas enfim, essa forma de produção você ganha mais. Tem uns esquemas, você tem que ter vários contatos, porque você está trabalhando para uma empresa e olha que essa empresa acaba o serviço, você já tem que ter outro na espera, você não pode depender só de um. Essa parte de organização é muito importante, pessoal. A gente gravou um podcast com a Jamine e com o Daniel sobre construção de crédito e acesso a benefícios do governo, que ela fala muito sobre isso de organizar a sua vida aqui no Canadá e ela explica o porquê, como dá diversas dicas e é super importante porque você vai precisar para tudo no Canadá, você vai precisar para aplicar depois para extensão de visto, vai precisar para fazer imposto, depois para negócio de cidadania, várias coisas. Recomendo vocês assistirem esse vídeo, que é uma aula fundamental para quem já está aqui, para quem vai vir, é fundamental deixar também o link desse vídeo, um dos melhores aqui. Jamine é ótima, ela que faz o meu postinho, o meu da Laila. Faz o meu também. É, eu também. Mais alguém aqui? Dejão ainda não, né? Não. Porque está na fila? Está na fila? Estou na fila. Está na fila, é. Ah, eu nem entendi. Tentei até fazer. Mas sigam o perfil deles lá, o Canadá Simplificado, que tem bastante dicas lá, é muito bacana. Eles são muito bons. Muito bons. E para quem é empresário e quer morar aqui, tem muitos empresários que estão acompanhando o nosso conteúdo aqui e querem continuar com a empresa no Brasil e mandar recursos para cá. Tem diversas formas e eles dão consultoria para isso. Também vai ter que entrar em uma filinha, mas tenho certeza que o valor cobrado da hora vai se pagar mais de 50 vezes depois, pelo que eles vão ensinar. Cara, me fala um pouquinho da rotina de trabalho, horas, expediente, como que entra, trabalho de sábado, de domingo, como que funciona. Tá, vamos lá. Bom, só explicando um pouquinho melhor para a gente poder entrar nessa parte de rotina, eu trabalho com drywall, né? Na verdade, eu sou mais framer, que é o que constrói as paredes, faz toda a estrutura com metal primeiro e depois a gente coloca a chapa de drywall, tá? Eu faço mais a parte de metal do que propriamente dito o drywall. Tá, quando precisar. Hoje mesmo eu estava fazendo o drywall especificamente. Então, é esse que é o serviço. A gente levanta a parede, ao invés de usar blocos de concreto ou de cerâmica, a gente faz com esse sistema construtivo, que é um sistema construtivo um pouquinho diferente do usual do Brasil, que a gente usa muito alvenaria, né? Aqui tem alvenaria também, mas aqui, meu, o drywall é muito usado. 90%. Muito usado. O Roberto Justus quer levar para o Brasil fortemente lá, né? Ele está investindo... É mesmo? É, ele fala que o Brasil está atrasadaço, um negócio de obra que fica fazendo de tijolo, que não é eficiente e tal. É porque, assim, é um sistema construtivo, assim, é cultural, porque aqui a gente precisa, digamos assim, porque a parede drywall é uma parede oca, né? Se você bater assim, você vai perceber que ela é oca. Em várias camadas. É, porque, na verdade, são a estrutura e a gente coloca a chapa de um lado, chapa do outro, e esse vão no meio é preenchido com insulation, né? Que é aquela isolação térmica e acústica. Que isso que é o importante aqui no Canadá por causa de questões climáticas. Então, é por isso que é mais usado esse tipo de construção aqui, tá? E uma questão cultural. É, aí dá para ver, ó, o steel frame. Então, você vê toda essa estrutura aí, é o que eu construo, tá? É, e depois ela é feito, o drywall é colocado na frente, por fora e por dentro também. É super tecnológico, né? Até o próprio insulation, ele é anti-chama, anti-som, anti-umidade, depois vai também um plástico para isolar ele, para não passar o vapor barrier. Vai um monte de coisa, o negócio é... O pessoal chega aqui, fica com a impressão de que as construções são mais oucas, são mais... São mais vagabundas, né? É, mas assim, é um outro nível. É, exato. Depois você vai aprendendo que ela é super eficiente e cumpre aqui a proposta, o que ela precisa e tal. É, o que eu acho legal assim... E leve, né? Casa leve. Tipo, se tiver um terremoto, a casa aqui não vai cair em cima da tua cabeça, ela não vai... Agora, se é de tijolo, meu irmão... É que aqui não tem terremoto também, mas tem em lugar do Canadá que tem. É o que eu acho legal assim... Pode que já teve terremoto, tem abalos sísmicos pequenos em British Columbia. Só para fazer um disclaimer. Dizem que Vancouver está... Está para vir um... Está na uma... Que é a mesma de Los Angeles lá, né? É, o San Andreas. A falha de San Andreas. Bom, enfim... É um sistema construtivo diferente, não é tão usual no Brasil. Apesar de estar crescendo cada vez mais, eu mesmo já trabalhava com drywall no Brasil, mas não chega nem aos pés do que aqui. E... E para mim, assim... Falando mais em uma parte um pouco mais técnica, eu acho que é legal assim, porque... É... Gerenciamento de resíduos, tá? Que é quando a gente vai fazendo a obra e aquele descarte, etc. E tal. Fica uma obra mais limpa e mais organizada. Porque, meu, você vai fazer alvenaria, você vai mexer com água. E você vai mexer a massa. Então, é aquela sujeira, sabe? Então... É... Eu até mando, né? Eu converso muito com meus amigos engenheiros do Brasil, tudo. E... E a gente... Inclusive o Gabriel. Um abraço, Gabriel, se você estiver vendo. É... Eu sempre mando para ele, assim, essas questões de obra, como que é aqui, que eles piram, né? E a primeira coisa que eles falam, cara, que obra organizada. Cara, que obra limpa. Eu falo, é, realmente, é... Dá para você fazer esse gerenciamento de resíduo. É... Eu acho que é melhor do que as obras no Brasil, que mexem muito com areia, que mexem muito com pedra. Então, a parte de construção do drywall, assim, é mais tranquilo quanto a isso, tá? E eu acho que é mais rápida também. Eu acho que é bem mais rápida, assim. Então, tem as suas vantagens e desvantagens. É... Não vamos entrar muito nesse... Senão vai ficar muito técnico. Eu tinha te perguntado sobre... Rotina. 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 Então, vamos lá. Então, como eu falei, eu sou framer, tá? O horário de trabalho, normalmente, em obra aqui, é das sete às três da tarde. Tem algumas empresas que esticam um pouco mais, vai até às cinco, tá? Mas é meio assim, cara... Eu nunca virei e falei assim, porque eu não trabalho... Não trabalho de sábado e domingo, normalmente, tá? Mas eu nunca que eu cheguei e queria trabalhar um sábado pra fazer uma grana extra, nunca cheguei pra eles e falaram assim, ó... Putz, não, não pode. Meu, sempre tem coisa pra fazer, né? A obra já começa atrasada. Então, é... Não trabalho de sábado, não trabalho de domingo, nem feriado, etc. Mas se eu quiser, eu trabalho, tá? Tanto hora extra também? Todos os dias, se quiser? Durante os dias? Sim, mas pelo menos a empresa que eu estou trabalhando, não sei se é uma questão da minha empresa, a hora extra não é a mais. É o mesmo valor. Tá? Mas sim, como eu ganho por hora, se eu ficar mais, se eu ficar menos, eu vou ganhar o que eu recebi. Tem a pressão que tem no Brasil? Tipo, porque lá no Brasil, eu falo assim, ó, não precisa trabalhar de final de semana, mas se você não trabalhar, você é mal visto, né? Não, cara, não tem essa cobrança. Na verdade, assim, eles são bem tranquilos quanto a isso, tá, cara? Eles... Aqui... Bom, tudo que eu falo é com relação à obra, digamos assim, tá? Ao ambiente de obra. Eles não te obrigam, cara. Assim, eu não vejo eles obrigarem. Quando eles precisam, eles pedem, tá? E se calhar você quiser fazer uma hora extra, pô, vai lá, vai o útil, o agradável, todo mundo fica feliz. Só que... É... Não tem, não tem essa pressão, não. Eu pensei que você ia perguntar de outra pressão também, da pressão do trabalho em si. Mas a gente pode falar sobre isso. É... Então, eu trabalho até as três, cara. Oito horas por dia. Oito horas por dia. Quarenta semana. Exato. E aí, eu acabo... A gente tem um horário de break, né? Que é o nosso café da manhã, que é normalmente quando o pessoal toma café da manhã. Antes da obra ou no meio? Não, no meio. Nove horas. Nove ou nove e meia, normalmente. A gente tem um break. Quantos minutos? Quinze minutos ou meia hora. Esse é descontado? Não, isso aí corre direto, no caso da minha. Mas depois, no final, vai dar oito horas no total. E o almoço, eu dou o clock out, né? Que a gente, como se fosse bater o cartão. Bate o dedo pra sair e bate o dedo pra entrar. Exato, pra voltar. Isso, que é mais meia hora de almoço. Se você fizer mais, vai descontar da tua hora. Exato. Então, você entra às sete, daí você tem que fazer, sair às três horas, mais o horário do seu almoço, pra completar as oito horas. Exato. Três e meia. Três e meia, exato. Pra fazer a meia hora do almoço. Exato. E aí, eu faço oito horas por dia. Dá 160 horas mês, geralmente. Exato. Assim, arredondando. E é legal, cara. É legal que eu gosto da obra, porque a gente começa cedo, óbvio, mas pra mim é ótimo. Só um adendo. 160 horas vezes 20, se o cara for trabalhar como labor, acabou de chegar, conseguiu. Cara, eu fiz as contas. Vai dar três e duzentos. Isso, mas aí tem um desconto do imposto direito. Aí, isso que eu ia chegar. Imposto, tem um desconto. Vocês precisam considerar aí, pelo menos 25% que vai pagar de imposto. Então, três e duzentos seria o bruto. Vai tirar aí 25%, que daí me pegou. Não vem falar pra engenheiro fazer a conta de cabeça, o Xande sabe, porque... É só dividir três e duzentos. Não, não é por isso. É porque eu fiz a faculdade inteira com calculadora. Não vem falar... Então, a calculadora... Tá fazendo de cabeça, não é, Xande? Eles acham que a gente sabe fazer conta de cabeça porque a gente fez engenharia. Nossa, tô me... É isso que eu... Menos oitocentos. Dois e quatrocentos você vai pegar na mão, mais ou menos. Você vai pegar praticamente o salário mínimo, já desbrutado. É, só que bruto. Não, líquido. Líquido, isso. Tá. Como que são os coleguinhas de trabalho? Me descreve esse ambiente aí. Pessoas bacanas, todo mundo é joia, todo mundo trabalha igual. Tem o cara que é igual do college, que quer subir nas suas costas e quer que você faça o assignment dele? Tem isso? Sempre tem, né, cara? Fala um pouquinho sobre isso. Sempre tem. Ah, a gente... O Canadá como um país multicultural, a gente acaba trabalhando com várias nacionalidades, né? O drywall é famoso pelos latinos, pelos mexicanos, tem bastante mexicano no drywall. Carlos. O Carlos, né? Sempre tem o Carlos, né? Tem o Carlos, né? E bastante brasileiro também. Então, assim, cara, a gente trabalha com várias nacionalidades, né? E aí a gente começa a identificar uns padrões aí, né? Mas, assim, cara, tem... Tem. Sempre tem os caras mais folgados, sempre tem os caras mais relaxados, etc e tal. Mas eu até falo para os brasileiros que começam a trabalhar comigo assim, né? Porque como eu estou há mais tempo, às vezes os caras estão há menos tempo, eu falo, cara, só o fato de você chegar no horário, você já se destaca na frente dos outros. A galera chega atrasada. Cara, eu particularmente acho canadense, pelo menos na obra, tá? Não vou falar de... Não posso falar de ambiente de escritório, etc e tal. Eles são muito desencanados. É falta de compromisso mesmo, cara. Trabalham bem. Eles sabem fazer. Quando eles estão na obra. Eles são muito sossegados, cara. Se tem uma equipe de 10 canadenses, quantos vai ter para trabalhar por dia? Não, pode contar que pelo menos um vai faltar. Você nunca vai ter equipe cheia. Pode contar. Nunca. Nunca. Aí é o SIC Day. É. SIC Day é você tem... Você dá o call sick, né? É, call sick. Você liga para falar que está doente, o empregador não pode nem questionar, não é um negócio desse? Você tem, acho que, tipo, alguns dias por ano lá e você ainda ganha. Cara, na verdade aqui, isso é engraçado. Vou até contar uma coisa que é um costume de brasileiro. A gente, quando a gente vai falar lá no serviço no Brasil, pô, eu vou ter que faltar amanhã, que não sei o quê, você já começa a dar justificativa, né? Você começa a falar, amanhã eu tenho que, sei lá, no médico, levar a criança no médico, etc. Aqui, cara, eles não querem saber. Eu tinha o costume também no começo de começar a falar, amanhã eu não posso vir por causa disso, disso, disso. Aí depois eu percebi que eles não querem saber. Então é só você chegar e falar, olha, amanhã eu não venho. Está tudo certo. Eles nem perguntam por quê. Isso é plano seu. É um direito seu. Você não vem e não ganha. É, exatamente. Eu recebo por hora. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Só que no Brasil, você fala, amanhã eu não venho, no segundo que você não venho, o cara vai falar, viu, não precisa vir mais. É, também tem essa. Tem 25 aqui querendo tua vaga. Mas é engraçado, isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Eu nunca, depois de um tempo, eu nunca mais falei, ó, preciso sair mais cedo. Não precisa da justificativa. Só fala que vai sair mais cedo, fala que amanhã você não vem, acabou. Ele nem vai perguntar. Ele não quer saber. O ambiente, então, com essa galera, é um ambiente legal, descontraído? É, cara, é assim... Põe um pagodinho lá? Rádio Laser? Não, não, não. Não, não, não. Rádio Cidade, tem lá na minha região. Não, não. Na obra, assim, que eu trabalho com obra comercial e industrial. Então, assim, a gente tá na construção de uma escola. Faz um ano que eu tô na mesma obra, que é uma coisa bem rara também. Isso que roda muito, né? Não tem música alta, não. Assim, é bem controlado. Cada um por si também, né? Como assim? Você põe seu foninho e... É, também, fone também não pode, tá? É uma questão de segurança também. Mas é uma coisa que, assim... Mas um AirPodzinho debaixo do capacete em uma das orelhinhas, duvido que os caras não podem. Não, coloca. Todo mundo faz isso. É porque, assim, é uma questão de segurança. Você não pode, ainda mais com os fones novos, né? Que tem aquele... Como que fala? Bluetooth. Não, não. Bluetooth. É, sound... Cara, tem um tampão de ouvido lá na Home Depot da 3M. Abafador, né? Um abafador que ele tem 3M, você pode ligar a música nele, cara. É que eu digo assim, os fones novos, né? Inclusive aqueles intra-auriculares, assim, que tem aquele isolamento do som, né? Então, você não ouve nada, né? Cara, você tá ouvindo, você não ouve nada no externo. Isso é muito perigoso. Você não pode trabalhar em obra desse jeito. Nós canceling. Isso, nós canceling. Tava tentando lembrar. Então, você não pode trabalhar com isso que isso é perigoso. É uma questão de segurança. Se tocar o alarme, porque a obra tem normas, tudo. Se tocar o alarme de evacuação, etc. E tal, você tem que ouvir a evacuação. Se estiver acontecendo alguma coisa, se alguém gritar alguma coisa... Então, assim... Mas, normalmente, todo mundo acaba colocando um foninho e deixando a outra orelha pra você ouvir, se comunicar, etc. E é o que todo mundo faz. E é o que eu faço, cara. Tipo assim, eu ouço podcast o dia inteiro. O dia inteiro. O que é uma coisa bem legal, assim. Ainda mais que eu já tô meio que... É mecânico, assim. Sabe? Eu vou fazendo, assim, eu não penso muito pra fazer. Já tô... Tô festejando, gente. É, não. Já tô... Tô parafusando, né? Digamos assim. Então, assim, eu tô ouvindo aqui, cara. Eu até consigo me concentrar no... No que tá sendo falado, né? Aí depois você vai ver se o paparafusou tudo de mão na cabeça, né? É, é. Mas é... Eu ouço podcast o dia inteiro, cara. E como que é a rotatividade de obras? E também de brasileiro. Você vê muito brasileiro chegando. Eu quero trabalhar em obra, mas depois eu já consegui algo na minha área e tchau. Sim. Às vezes é uma porta de entrada, né? É... Muita gente pergunta pra mim... Até pessoas... Eu já tive casos de pessoas que vieram perguntar pra mim, ó, como que você tá indo ao Canadá já sabendo que eu morei na Austrália? Então fala, pô, Renan, manja esse negócio de morar fora. Vem pedir umas dicas, etc e tal. E... Ele mexe, eu jogo uns pra você, né? O pessoal vem fazer uns tours comigo vem de Toronto. Eu ajudo, cara. Eu ajudo. Pede um telefone, eu tô... Mas eu peço antes, né? Eu não passo o telefone sem avisar. Não, mas eu ajudo. Eu gosto de ajudar, cara. Tipo assim... Assim, vamos deixar bem claro, né? Pra quem quer entrar em contato comigo, cara, eu não tenho problema algum. Eu ajudo, tá? Só que assim, dá uma pesquisada antes. Porque você chega assim e pergunta, pô, como que eu... Conversa com o Google antes. Como que eu faço pra imigrar? Ah, meu, tipo assim... Cara, to Canada. Assiste to Canada. Lá tem vídeo falando pra tudo. Só que assim, o que eu digo é o seguinte. Você quer saber um pouco mais de obra? Dá uma pesquisada antes, tudo. Porque não vai ter como eu explicar tudo como que funciona a obra. Se inteira, etc e tal, como funciona o Google tá aí, o YouTube tá aí. Tem canais específicos aqui no Canadá de cara que trabalha com drywall. Entra lá, vê como que funciona. Pô, ficou uma dúvida? Vem, fala comigo. Eu ajudo, não tem problema algum. Mas assim, se antecipa um pouco no assunto. Não vem muito cru. Porque senão, aí não tem como, cara. Imagina o tanto de gente. Parece que não tem tanto interesse, né? Não, você imagina o tanto de gente que eu vou ter que explicar tudo, entendeu? Assim, então é só isso que eu falo, tá? Não tem problema. Pode mandar mensagem. Eu ajudo sempre que possível, tá? Mas dá uma pesquisadinha antes, né? Olha, vou fazer uma pergunta pra ninguém ficar perguntando pra ele. E a resposta já tá aqui. Pessoa chega como turista. Eu consigo trabalhar na obra aqui em Calgary? É difícil? Como que funciona? Cara, a gente normalmente vê todo mundo vindo no plano Canadá, né? Sempre alguém estudando, no college, etc. Cara, se alguém vem como turista, nada te impede de você procurar um emprego. Não é legal você procurar um emprego que você não pode trabalhar. É como turista. Você vai ter que mudar o seu visto para visto de trabalho. Então, não vejo problema de você vir pra cá, pô, eu tô indo com visto de turista pro Canadá, mas, cara, eu sou o fera do drywall no Brasil. Coincidentemente, eu trabalho com isso, por exemplo. Eu achei uma empresa lá e eu vou lá e fazer uma entrevista. E eu falo inglês. E eu falo inglês, exato. Então, assim, cara, nada impede. E pode acontecer. Do cara gostar e falar, então tá. Mas você já viu alguém pulando, chego de paraquedas, ó, vem como turista, eu quero arrumar, não aguento mais ficar no Brasil. Nunca peguei numa placa de drywall. Eu vou lá arrumar emprego e eu tô indo porque todo mundo falou que obra dá emprego, então eu vou lá dar emprego. Cara, nunca vi e... Assim, não é que eu vou falar não recomendo, porque não é muito comum, né? Normalmente, quem vem pra cá, o Algari não vem nesse esquema. Mas eu acho que é possível. Se a pessoa vier aqui e conseguir falar com uma empresa e depois a empresa estiver disponível a dar uma job offer pra ele, pra ele mudar progresso de trabalho... Mas trabalhar com turista não trabalha. Cara, não. Não, não, não. Nos lugares que você trabalhou, você já viu gente sem documento trabalhar? Não, não existe isso. Não, sem documento. Ah, pra mim é legal. Se você quer trabalhar, como não pode... É diferente o ilegal do fora de status. Isso eu aprendi com o... Como que chama o rapaz do... Não sei, eu sempre falo isso. O Samuel, sua amiga. É Samuel também, não é? Ah, é isso, no vídeo com o Samuel. Foi com ele que eu aprendi a diferença entre ilegal e sem status. Isso, ilegal é o cara que atravessa a fronteira sem permissão, sem visto nenhum. Ele entra de forma ilegal. Exato. Agora o cara que entra através do aeroporto, passou na imigração, com visto para um propósito e realiza outro, e vai fazer outras coisas, ele tá fora de status. Ele não tá no status que ele foi autorizado a estar. Vejam esse vídeo com o Samuel, que ele passou com um coiote pros Estados Unidos. A vida dele deu uma reviravolta. Cara, que história. É uma história muito louca. Hoje ele tá aqui no Canadá, afinal, feliz. Mas você tem que assistir. Esse é pra assistir assim, chorando. Ou no caso você tem um visto, e aí ele expira e você continua no país, você é sem status também. Sem status, sim. É isso que eu aprendi com ele. Enfim. Não, cara. Tem essa galera nos lugares que você trabalhou, você entendeu? Não, porque quando você vai começar a trabalhar pra empresa, ele vai te dar um formulário, você vai preencher com todos os dados e vai pedir o SIM number. Então, assim. Ali já vai... Ali já vai... É como se fosse o seu CPF. Na verdade é um número pra tudo aqui. Ali ele já vai pegar se você tá apto a trabalhar ou não. Porque ele vai ver lá, o cara tá com visto de turista. Não vão contratar. Entendeu? E o inglês na obra? Como é que é? Precisa ter inglês pra começar na obra? É outra coisa que as pessoas acabam caindo na obra também, porque pra quem não fala inglês ou fala o mínimo do mínimo, é um fator também que leva as pessoas pra obra, porque você não usa tanto inglês. Cara, se o cara der uma instrução pra você, você entender e você conseguir executar, acabou. Você nem precisa falar muito. Se o cara fizer uma mímica pra você, você conseguir fazer e fizer bem, acabou. Você vai tá lá, entendeu? Mas assim, você vai ter que evoluir o seu inglês pra você conseguir evoluir no trabalho. Isso é indispensável. E no trabalho vai falar pouco, então não vai evoluir tanto trabalhando. Sim. É, no começo, assim, se você não fala inglês... Aí o cara fala, pega o hammer. Aí você não sabe o que é. Hammer, né? Fala o martelo. É hammer. Hammer. Pega o hammer. Ele vai lá pegar o carro. Aí ele não sabe o vocabulário, né? Pega o... É isso que também eu falo pros caras que trabalham comigo. Porque tem muito brasileiro que trabalha comigo. Screwdriver. Screwdriver. Tem muito brasileiro que trabalha comigo. E às vezes quando você entra na obra e só convive com brasileiro, cara, assim, não vai evoluir. Sabe por quê? Porque você não vai aprender o vocabulário técnico das coisas, as ferramentas, os materiais. Eu acho que eu evoluí mais quando eu trabalhei com o canadense, o Andrew, e aí eu evoluí mais porque eu comecei a pegar aquele vocabulário de obra do drywall com ele, entendeu? Então, se eu não tivesse trabalhado com ele, eu não tinha evoluído nessa parte de vocabulário, o que é importante. Qualquer profissão aqui, cara, não tem jeito. Cara, eu tenho, eu vejo, desde quando eu comecei o canal, muita gente chegando com a cabeça de vou trabalhar na obra, que nem você. Muitos. Isso é uma coisa que se replica, acontece bastante. Então, a pessoa vem com a família, vem com a esposa para estudar, com o filho e alguma coisa, e ele tem na cabeça dele que, ah, vou largar tudo e eu vou para a obra porque eu preciso ganhar mais por hora. É o único jeito da conta fechar. Se for trabalhar na Home Depot com o Joel ganhando quinzão, não vai, não vou conseguir pagar o aluguel. então vou para a obra. Deve chegar um caminhão de gente que acredita que vai se adaptar. Tem muita gente que se frustra e quebra a cara? Com certeza. Muitas. Cara, não é para todo mundo. Acho que você ia fazer essa pergunta para mim, se obra é para todo mundo. Não é, não é, e a obra tem a sua seleção natural. Se você não for bom, você não vai continuar, você vai ser mandado embora. O pessoal não tem muita dó não de mandar embora. Não, não tem, é produção, você tem que fazer o trabalho bem feito, etc. Entendeu? Então assim, cara, por incrível que pareça, nunca, nunca, pelo menos nessa empresa que eu estou, eu nunca fui cobrado. Eu sei que eu não sou o cara mais rápido. Pô, tem cara que trabalha na obra com o drywall já faz 10, 15 anos. Eu faço 3 anos que eu estou trabalhando na obra aqui. Eu sei que eu não sou o cara mais rápido, mas o que eu entrego é de qualidade. Também, não sou o mais devagar. Mas nunca me pressionaram por questão de tempo, entendeu? Então assim, você tem que fazer um trabalho bem feito. Qualquer profissão, você vai ter que fazer um trabalho bem feito. E tem uma seleção natural na obra. Se você não nasceu para aquilo, o cara vai identificar. O pessoal tem paciência de ensinar? Cara, eu acho que sim. Isso é legal. Isso é legal, tá? Dependendo também, né? Eu já peguei Formen, né? Digamos assim, é o mestre de obra, né? Que é o cara que gerencia ali. Formen. Formen, é. Ele, se você pegar um cara que é legal, eu tive a oportunidade de trabalhar com um Formen muito bom, o Steve, e ele que, assim, foi me passando as coisas, ele viu que eu estava desempenhando as coisas, as tasks, as tarefas que ele estava me passando, e ele foi me dando cada vez mais oportunidade, eu fui aprendendo coisa nova. Eu vejo isso, cara. Se você pegar, óbvio, um cara que enxerga isso, entendeu? O cara vai te dar uma possibilidade de você fazer uma coisa que você não fez hoje, vai te ensinar, e se você fizer bem, você vai evoluindo, ele vai te dar cada vez mais coisa. Foi assim que eu fui evoluindo na obra, entendeu? E você já viu alguém que, tipo, chegou e não aguentou? não aguenta. Não aguenta porque é pesado. Mas você viu, teve em casa de brasileiro, de fica quanto tempo, como é que é? Não tem, assim, dois meses, um mês, às vezes até fica um ano empurrado, mas assim, cara, não é para todo mundo, porque assim, primeiro, eu estudei engenharia, eu trabalhei, então é uma coisa fácil para mim, porque, como eu estudei, o Xande sabe disso, a gente sabe que é um prumo, a gente sabe que é um 90 graus paralelo, esquadro perpendicular, alinhamento, a gente tem um raciocínio lógico, pô, legal, não estou falando que quem não fez engenharia não vai se dar bem, tá? Mas para a gente, por exemplo, para mim, é mais fácil, cara, o cara vai chegar e vai falar para você, cara, eu preciso disso, 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 você vai desempenhar bem mais fácil, você já tem noção, etc, é exatamente isso, então assim, pô, tem pessoas que vêm do Brasil para trabalhar na obra, sei lá, o cara é psicólogo no Brasil, o cara é advogado, o que pode acontecer, não tem nada de errado se você trabalha na obra, sendo que tem... O cara nunca trocou nem o chuveiro de cara. Exato, entendeu? Então o cara não tem, o cara não tem a manha, o cara não tem, sabe, pô, às vezes tem várias coisas, tem várias formas de fazer a mesma coisa, o cara não tem aquele raciocínio lógico, o cara não consegue visualizar, pô, eu, cara, eu estudei isso e minha vida era isso no Brasil, então, para mim é muito mais fácil, então assim, eu tenho que fazer menos esforço para mostrar um bom serviço, do que uma pessoa que é de outra área, totalmente diferente, mas o cara tem interesse em continuar na obra, porque ele gosta, tem isso também, tem que ver se gosta, eu gosto do que eu faço. Você acha que tem gente que sai porque é pesado o trabalho? Com certeza, acho que é o primeiro. Antes de falar assim, não é para mim, ou o chefe falou, ah, não é para você, tchau, tem muita gente que sai porque é pesado. Não consegue levantar a placa e pôr no teto. Assim, a placa, ela é pesada, tá, dependendo do tamanho, dependendo da espessura, tem técnica para você pegar, então dependendo assim, cara, você pode se machucar. Então, assim, Carregando baldada de entulho, tem isso? É que não tem obra limpa, né? É, não, assim, é tranquilo. Eu já carreguei muita baldada de entulho, teve uma vez que eu travei a coluna, meu irmão, eu estava fazendo uma obrinha lá em casa, eu que ficava de ajudante de pedreiro lá, né? É, não é um trabalho leve, cara, você tem que, eu acho que é bem mais leve do que trabalhar com alvenaria, por exemplo, com bloco de concreto, tá? Ah, lá no estacionamento eu me ferrei, cara, porque era quebrar o concreto e levar lá para fora, porque não dá para levar um caminhão, para pegar o entulho lá, eu tive que levar lá para fora, era cada blocão. É, tem dias que são mais leves, tem dias que são mais pesados, e aí que é a vantagem de você se destacar, cara, porque quem não sabe levantar uma parede, quem não sabe parafusar, quem não sabe fazer nada, quem não sabe fazer um layout no chão, vai ficar de aviãozinho. O cara vai ficar de labor, labor é trabalhar, é montar andame, eu, cara, só carregar coisa pesada. Exato, eu não tenho problema quanto a isso, tá, cara, trabalho é trabalho, se me pedirem para fazer, eu vejo muito canadense assim, cara, mais macaco velho de obra, que é tipo, ele acha que é desvio de função, sabe? Ele fala, não, isso aí é coisa de labor, não vou fazer, o cara termina de fazer o serviço, deixa tudo sujo, porque ele fala, não, isso aí é o labor que faz, mas não sou eu, cara, eu sempre fiz, trabalho é trabalho, eu termino meu serviço, eu mesmo vou lá e faço minha limpeza, eu faço housekeeping, que é a parte de limpeza e organização do canteiro, que, cara, são dinheiro, eu cobrava isso dos meus funcionários, então assim, né, eu mesmo faço. Então assim, cara, tem, tem pessoas que não se dão bem, porque é puxado, é um trabalho braçal, aí o cara acaba largando os 22 dólares por hora aí, para ir atrás de uns 15 dólares, mas ficar pelo menos num ambiente mais controlado, e trabalhar de caixa no Walmart, não sei o que, porque daí ele vê que esse sete a mais vai valer a coluna dele às vezes, né, também tem isso. É. E no frio? Cara, assim, aqui a gente tem, eles chamam de construction season, né, que é a parte, todos, porque a gente tem um inverno muito rigoroso e tem problemas, não tem tudo, nem tudo você pode fazer no inverno, então eles já fazem o schedule, né, o planejamento da obra, o cronograma da obra, já pensando, ó, essa parte vai estar fria, então a gente não vai conseguir fazer, etc e tal, mas cara, eu já trabalhei com menos 20, menos 25 do lado de fora, cara. Dia inteiro? Dia inteiro, é triste, é ruim, é ruim. E tem gente que acaba também desistindo da obra, porque não aguenta o frio? Com certeza, com certeza, tem gente que desiste do Canadá, por causa do frio, ficando dentro de casa. Imagina ficando em cima do andame, com três andares, a menos 25. É complicado. Carregando balde com entulho. Chega uma hora que, assim, também, esses extremos assim, eles param a obra, e óbvio... É isso que eu ia perguntar, tem algum que eles... Para, para, para porque o trabalho não rende mais, fica mais perigoso, porque você fica mais se preocupando em se aquecer, então você não foca no trabalho, não produz, então assim, não tem como trabalhar. Não, mas normalmente as empresas... Bom, tem gente que só... Tem empresas que só trabalham do lado de fora. A minha empresa, a que eu trabalho, o tipo de trabalho, tem coisa para fazer do lado de fora, e tem coisa para fazer do lado de dentro. E põe para dentro. É, a gente coloca para dentro, vai fazendo coisa de dentro, entendeu? Por exemplo, esse inverno que está chegando agora, está acabando a obra, tá? Mas, se a gente estender um pouco, que o inverno já está batendo aí na porta, já está lá dentro, já está até com... Aquecedor. É, então, na obra também, eles fecham tudo, você vê, às vezes assim, você vê, tudo aqueles tapumes assim, parece um puxadinho, eles fecham com lona tudo, e eles colocam aqueles insufladores assim, que é uma tocha, que joga ar quente para dentro mesmo. Um insuflador? É insuflador que fala, sei lá. E aí assim, eles jogam para dentro o ar quente, cara. E isso, detalhe, não é exatamente para aquecer, para o pessoal trabalhar quentinho, é porque tem alguns materiais que precisam curar, na temperatura ideal, que é a temperatura que eles colocam lá, porque o concreto, se o concreto congelar, ele já era, perdeu o negócio lá, ele não vai curar direito, não vai ter a dureza do material, então precisa embalar, e é muito legal, o quanto que é limpo um canteiro de obra, que você já até comentou. É organizado, é organizado, é assim, e tem serviço que eles nem fazem, concreto assim, quando vai concretar o piso lá da obra lá, dependendo de como está o clima, eles nem deixam. E outra coisa, esse insuflador joga para dentro o ar quente, lá fora está menos 20, mas não vai achar que está tranquilo lá dentro, lá dentro vai ficar tipo 5, 6 graus, ainda está frio, digamos assim. É legal você estar falando das obras, como eu trabalhava na Home Depot, tem os materiais que a gente vende mais, para cada estação, então chega no verão, o pessoal começa a fazer as coisas externas, vai fazer para casa principalmente, vai ali fazer o basement, que é de concreto, um caixotão enfiado na terra, assim gigante, muito concreto, depois vem a madeira, e aí vai, aquelas madeiras tratadas, que colocam no quintal, fazer cerca, que é a pressure treated, e aí vai chegando no inverno, começa a vender as madeirinhas brancas, que é para fazer por dentro, gesso, daí começa a vender mais gesso, conforme vai ficando mais frio, daí vai para o acabamento, daí depois vai voltando tudo, para a galera conseguir trabalhar e se proteger, você tem uma pergunta aí, João? A construção é sazonal aqui, né? Eu tinha, mas ele já respondeu, que é a parte do aquecimento, que é vira e mexe, você vê. Os prédios, tudo com aquela lona por fora, parece que na verdade está abandonado, porque está tudo com lona, parece que ela foi abandonada, e fecharam tudo lá. Você já trabalhou em alguma situação de perigo? Cara, a obra é perigoso, é um ambiente confortável, entendeu? Você tem que ter os seus cuidados, por exemplo, a veste que a gente usa, é porque tem muito tráfego de... Empilhadeira, caminhão. Não, não empilhadeira, de lift, scissor lift, que é para a gente trabalhar... Lift é a coisa que levanta. Isso, scissor lift é aquela que tem as cruzinhas assim, para você trabalhar em altura. Então, tem tráfego de coisas o tempo todo assim. Então, por exemplo, a veste, ela é o high vest, que a gente fala, que é high visibility, que é para você poder enxergar o cara assim, você não está com uma camiseta preta, trabalhando na obra. Então, assim, tem os seus perigos, você não pode largar uma criança, por exemplo, na obra, ela vai se machucar. Então, assim, situação de perigo, trabalhar em altura, né? Trabalhar em altura é uma situação que a gente trabalha, então a gente tem que trabalhar com o... Cherry picker, né? Que chama aquele tratorzinho que levanta, o cara lá em cima. A gente chama de zumbum, né? Zumbum? Ah, não, não, esse aí a gente chama de... No livrinho do Joshua, que dá os nomes dos tratorzinhos, esse aí está como... O Joshua está aprendendo assim certinho. É assim, cara. Eu não vou contestar. É o colhedor de cerejas, cherry picker. Não, na verdade, o zumbum é como se fosse empilhadeira, só que aquela que tem o braço articulado, que leva lá na frente. É para material. Esse que você está falando é tipo uma plataforma articulada, que é um cestinho. Isso aí eu opero, cara, isso aí é... E você precisa de treinamento? Precisa. A gente tira, a gente faz... Precisa fazer de altura... Precisa fazer o treinamento de altura, para operar a máquina, tudo certinho, e a gente tem que apresentar para a gente poder operar essas máquinas. E aí, cara... Seu certificado serve em qualquer canteiro, ou ele é só para aquele... Qualquer canteiro em Alberta. Bacana. Porque a minha certificação de empilhadeirista é só dentro da Home Depot. Ah, é? Não sei se é porque é empilhadeira, não sei. Mas, enfim. Então, assim, trabalho em altura, que é o mais perigoso que a gente... No meu caso, da construção de Nodreol... Passou para algum perrengue de ficar pendurado? Não, não, não. A gente trabalha com prudência. Grudou a mão no frio, eu não sabia. Sempre o Harners, né? Que é aquele cinto de segurança. Tem um influencer lá de Ontário, que faz um conteúdo de... mais... de humor, bem legal. Ele fez um reelzinho assim. O que é o nome dele? Ah, eu esqueci o nome. O pessoal lembra... Com W, Wallace, alguma coisa. Gente boa. É que eu acompanho bastante gente, mas eu não lembro. Se alguém souber, põe nas mensagens aí. Ele fez um reels que ele está... Tipo assim, ah, não queria ganhar 30 dólares... 50 dólares por hora para limpar vidro. Aí ele está amarrado numa cordinha, assim, num prédio, cara, na lateral, assim, para limpar vidro. Eu já vi. Ele pedindo, pelo amor de Deus, para ele voltar. Ah, eu vi esse vídeo. Eu não quero mais... Eu vi esse vídeo. Vou ganhar 50, até mais ficar pendurado lá na altura para você ter coragem. É, esses caras aí que trabalham limpando vidro, assim, para o lado de fora do prédio. Deve ganhar bem, mas... Quem tem medo de altura, cara... Eu trabalho em umas alturas que já acostumei, né? Mas eu tinha... Acho que eu tinha medo de altura, cara, mas agora eu já acabei... Já acabei me acostumando já. Cara, dá para trabalhar part-time na obra? Part-time? Cara, é difícil. É difícil. Que é uma pergunta, assim, porque às vezes a pessoa vem estudando, normalmente o marido, né? E aí ele quer trabalhar na obra. É difícil. Porque o horário de obra é das sete às oito. Das sete às três. Das sete às três, três e meia. Então, acontece que não vão contratar, entendeu? A não ser que se estude à noite. Não sei se tem código. Você não pode. Você só pode trabalhar 20 horas. É, também tem isso. Não dá para trabalhar, tipo, segunda, terça e quarta? Não, cara. Você nunca viu acontecer? Não, não. Quando a gente fala, né, que não exista. É que a gente não vê. Nunca viu, é. Então, se você vê, se você faz... Acho que a Fernanda do Grudos no Canadá falou que o Léo, o esposo dela, trabalhava part-time na obra. Ela foi a única comentário desses quatro anos que eu vi alguém falando de... Nem eu consegui quando cheguei. Eu nunca vi, mas pode acontecer. Sei lá. Depende do ramo da empresa. Cara, fala um pouquinho do canteiro de obra. Você falou que é limpo. Quando eu passo, às vezes eu estou fazendo tour com pessoas do Brasil, né? A pessoa fica olhando um monte de engenheiro também. mas eles ficam doidos com a organização, com a sinalização. Você acha um ambiente superior ao que era do Brasil? Não sei se é bom comparar ou não mexe com isso. Cara, não, não, não. Pode comparar. Porque, na verdade, assim, eu tenho uma... Cara, que vocês até comentaram, ah, o pedreiro de Havaiana, sem camiseta. Isso aí são obras residenciais que, às vezes, nem tem acompanhamento de algum acompanhamento técnico, né? Digamos assim, engenheiro, arquiteto. O próprio pedreiro vira e fala assim, ah, essa viga aí, a gente joga tanta lata de pedra, tanta lata de cimento, é três para um, é não sei o quê. É diferente do que eu trabalhava no Brasil, tá? Eu trabalhava dentro de empresas e, normalmente, eram multinacionais. E as regras que eles usavam eram internacionais. Então, assim, era muito controlado. Era muito controlado. Então, assim, era o mesmo padrão. Era o mesmo padrão. Mas eu digo que é mais limpo por causa do tipo de material que a gente usa, né? Mas a organização, as maquininhas, as bandeirinhas, eu acho que é um pouco mais organizado, mas não é assim, que o Brasil é, pelo menos nessa parte industrial, que eu trabalhei dentro de grandes empresas, era o mesmo padrão assim. Mas é bem organizado, sim. Você vê pelas pessoas que... Banheiro para todo mundo, banheiro químico. Banheiro químico, cara. E usar banheiro químico no inverno, do lado de fora, não é das melhores experiências, não. Onde que esquenta a marmita no canteiro de obra? A gente tem micro-ondas, né? Tem micro-ondas? Isso é bom para mim, cara, porque eu gosto de fazer minha comida e normalmente... Eles até brincam, né? Não... É... Labor, né? Que a gente fala, tudo é labor, né? Labor não faz comida. Labor ganha bem e compra fora. Labor seria o peão? É que na verdade... A palavra tradução da gente fala peão? É, operário, né? Labor, né? Não, sim, eu sei, mas... Ah, não, tá. É porque assim, o labor, normalmente, pelo menos na obra, assim, quando a gente fala labor, pelo menos no drywall, é aquele cara que faz tudo, não é o drywaller, que a gente fala, ou o framer, ou o taper. É o peão. É, entendeu? É o ajudante de obra. É, mas normalmente a gente fala... A gente fala labor para o cara que trabalha na construção. Então, assim, aí eles brincam, né? Labor ganha bem, então labor compra comida fora. Eu não compro, cara. Se eu ficar comprando comida fora, tudo de primeiro eu vou comer errado e segundo que vai uma grana. Então, eu faço minha marmitinha no domingo ali, congelo, já levo, tem micro-ondas, a gente senta ali no almoço, come, tranquilo. Eu estou no Brasil pensando em trabalhar na obra. Quais são os passos que você diria que a pessoa deveria fazer quando chegar aqui? Trazer um currículo já, ou já tem o EPI, ou já chegar, começar a entregar currículo em todas as obras, vou nas obras, entregando meu currículo, eles não aceitam, tem que ser pelo site da empresa. Cara, seria legal, assim, você escolher um ramo da construção que você quer trabalhar. Quer aproveitar esse ensejo aí para falar dos ramos da área, do brick, do não sei o que. É, assim, cara, vamos lá. Por exemplo, na obra que eu estou, é uma escola, tá? Então, a gente tem lá na escola, a gente tem a parte de concreto, que foi feito, tem a parte de estrutura, a estrutura do prédio é uma estrutura metálica pesada, então, é uns caras que trabalham com construção metálica pesada, tá? Tem o pessoal do concreto, que são os pisos de concreto. Quem são esses caras? Qual que é o nome desse cara? Cara, eu não vou nem falar, cara, da estrutura pesada metálica, eu nem sei o nome. Não, não, do concreto. O Brick é o tijolinho. O Brick Labor é o cara que faz a alvenaria, porque normalmente é que não tem alvenaria. Eu sempre falei, cara, não tem alvenaria, nunca vi alvenaria. Essa escola tem alvenaria pra caramba. E aí eu descobri que normalmente escolas tem bastante alvenaria, tá? Então é o Brick, que é o Brick Labor, que é o cara que trabalha com alvenaria. Cara, pelo que eu vi de um convidado seu, aí os valores que ele falou, aparentemente ganha mais, mas é mais pesado, realmente. Enfim, aí depois tem eletricista, o Plummer, que é o encanador, só que isso aí são profissões regularizadas. Você não pode chegar aqui e trabalhar, o Drell não é. Você tem que fazer curso, você tem que ter uma certificação pra você poder atuar, tá? Aí depois tem o cara... O Plummer é o encanador e tem o eletricista também que precisa ser certificado. Certificado, isso. Então, aí que são os trades que a gente fala. Então aí depois tem pintor... Tem cursos na SAIT, só que pra muitos dos cursos de trades, que é uma baita de uma oportunidade, muitos canadenses não fazem curso, ah, vai fazer psicologia, os caras fazem esses cursos aí porque dá muito dinheiro. Alguns desses cursos não podem ser estudante internacional, precisa ser estudante doméstico. Ou paga um pouco mais caro, não pode também. Nem aceita. Isso eu já não sei. Enfim, então tem várias, tem o pessoal que trabalha com o cabeamento de dados lá, que já tá passando, o eletricista. O cara do SIDIN, ele é uma função específica? Na verdade lá não tem SIDIN, né? Os acabamentos externos lá é um outro tipo de acabamento, o SIDIN é mais residencial. Então assim, tem vários tipos de profissão. Então a dica que eu dou é o seguinte, pô, quero trabalhar na obra, normalmente a galera vai pro drywall ou brick labor porque são... Não tem... Porque vindo os vídeos do Renan aqui no canal. Não tem certificação, então a galera acaba entrando nesse tipo de serviço, que é uma porta de entrada e... Tem mais uma função dentro do próprio drywall, que é o taper. Isso, vamos lá. Quando a gente levanta aquela estrutura, né, que a gente colocou na TV aqui, que é o frame, pode ser de madeira também, que as casas normalmente aqui são frame, só que é wood frame, é de madeira. Então você levanta a estrutura com madeira ou com o metal e depois você coloca o drywall e cada placa de drywall que você coloca uma na outra aqui fica uma emenda. Essa emenda, aí depois a gente vem os tapers, que a gente fala que ainda é na mesma empresa que eu trabalho e são funcionários, tá? Que você até comentou, tem muita mulher que faz taper. Que daí tem um vídeo com a Eloísa que eu gravei e que ela trabalha já há uns dois anos ou mais. Uns dois anos também. Esse vídeo é bem legal, ela decidiu sair da carreira dela, trabalhava como executiva lá, sei lá, em escritório, ela trabalha como taper e está muito feliz. Encontrei... Tinha convidado ela para estar aqui também nesse mesmo bate-papo, só que é aniversário do marido dela hoje. Parabéns, Gustavo. Parabéns, Gustavo. Mas esse vídeo com a Elo é bem legal, depois vocês assistam aí para vocês verem que as mulheres dominam aqui também. Inclusive tem taper mulher lá na obra, né? Acho que é um trabalho mais, digamos assim, detalhista, então as mulheres gostam, né? Mas não é leve também não, às vezes tem que carregar uns baldes de massa, o mud que a gente fala, né? Enfim, depois vem essa parte de taper, que aí você coloca uma fita, né? Por isso que a gente fala que é taper, e você passa essa massa como se fosse... É um gesso, né? Para fazer a emenda. É, para fazer a emenda, e depois eles lixam, acabou aí o serviço da empresa que eu trabalho, porque depois já entra pintor. Aí é uma outra empresa. Então, mas aí você aconselha a pessoa a vir entregar currículo ou não? Então, voltando ao que eu aconselho. Você decidiu, por exemplo, então vamos falar do drywall. Pô, quero trabalhar com drywall. Tá, não sei o que é drywall. Pô, dá uma pesquisada. Você não vai entrar fazendo drywall. Você vai entrar como labor, você vai começar a carregar material. E é o que eu te falei. Pode ser de você pegar um farming que não seja... que não tenha a visão, assim, de tentar extrair o máximo do que um funcionário pode fazer. Mas se ele vê que você... Pô, vou dar para ele fazer aquilo ali. Aí você vai fazer e você vai desempenhar bem. Aí você vai evoluindo e aí as coisas vão acontecendo. Mas você não vai entrar fazendo drywall. Você não sabe fazer drywall. A não ser que você já trabalhe no Brasil. É que a gente... Você até me passou o contato de um outro cara lá que já veio até com... Acho que é o Sérgio. Já veio até com o job offer. O Sérgio Loura que conversou com você até falei de fazer um vídeo com ele e ainda não consegui. Ele veio com o job offer, mas ele era professor de inglês também, se eu não me engano. Pronto, faz drywall e faz inglês. Aí ele conseguiu achar uma job offer, comprovou que ele era fera em drywall e veio de job offer. É, eu conversei com ele. Bem legal a história dele. Então, assim, você quer trabalhar, então, na obra? Pô, aí, cara, a sua evolução vai depender de você. Se você quiser chegar e não ficar perdido, dá uma olhada em vídeo no YouTube como que faz drywall. Aí vai do interesse de cada um. Pô, aqui a gente usa sistema métrico polegada. Então, assim, eu não sabia nada de polegada. Nada. Lá no Brasil, polegada normalmente a gente usava para barra roscada, algumas tubulações. Meu, eu não sabia nada de polegada. Eu ficava... Eu comprei... A minha primeira trena era de um lado polegada e de um outro lado centímetros. E tem um monte de trena que nem tem centímetro aqui, né? É. Hoje eu já não uso. Hoje eu não consigo mais pensar em centímetros. Só polegada. Então, assim, dá uma estudada como que funciona as polegadas, quanto que é um pé, quantas polegadas, as divisões, subdivisões da polegada, etc. A chapa de drywall é oito feats por quatro. Oito por quatro. É a menor, né? A menor. A mais levinha. Depois vai com oito por doze. Eu estou trabalhando com doze pés lá e cinco oitavos de espessura. É. Essa é pesadinha, viu, cara? Uhum. Enfim. Então, assim, depende de você, cara. Você quer entrar na obra sem saber nada? Força de vontade? Pô, quero botar a mão na massa e fazer? Você vai trabalhar. Não tem problema. Você vai conseguir entrar. Sua evolução vai depender de você. Se você mostrar serviço, se você gostar. Eu gosto do que eu faço, cara. Tem esse... Esse é um grande diferencial. O cara entra ganhando vintão como labor? Dá pra começar com vinte. Chega até qual salário por hora? Cara, eu acho que os... Porque eu ainda não cheguei... Com certeza eu não cheguei no teto ainda. Mas eu acho que tem uns caras que ganham mais de quarenta. Uhum. Por hora. Tá? Então, digamos aí, mais que o dobro do mínimo. Então, a sua pergunta era dá pra ficar rico, né? Que você faz a pergunta... Dá pra ficar rico trabalhando na obra? Dá pra comprar carro top? Cara, se você for bom no que você faz, você fica rico com qualquer coisa, né, cara? Se for o melhor... Eu parto desse pressuposto. Fica quieto. Não, fica quieto não, Xander. Pode falar. Eu ia fazer a razão, mas é melhor não. Bom, enfim. Cara, é um salário bom, mas depende do seu estilo de vida, cara. Não tem esse estilo de vida, etc. Não adianta nada você ganhar tudo e torrar tudo. Então, assim... Mas é um salário... Principalmente falando de salário de primeiros empregos aqui, é um salário bom. É um salário legal pra caramba. Dá, dá pra... Só pra entender. Se você falou, eu não me atentei. Eu vou lá e eu entrego um currículo lá na obra pro foreman, pro dono, ou não? As empresas têm que ser por online? Eu não fiz isso, tá? O meu já foi por contato. Por quê? É legal, cara. Pô, o Joel tem aí uma parte de welcome pros brasileiros. Eu acho super válido, cara. Você tem que vir, você tem que conhecer. Cara, não quero conviver com um brasileiro porque eu tô indo pro exterior, que não sei o quê. Cara, isso é balela. Quem se ajuda aqui são os brasileiros. Você vai fazer contato com o brasileiro, entendeu? Então, assim, faz o network, conversa com as pessoas. Sempre vai ter um que conhece e um que conhece o outro. Ou o cara trabalha na construção, ou o outro tá precisando. Isso que é a intenção do evento de boas-vindas. É welcome to Canada, o evento que a gente faz. Está na quarta edição. Então, a gente teve 280 pessoas adultos nessa última edição otada. Eu, quando eu saí da empresa, que eles mandaram todo mundo embora porque acabou a obra, eu tinha cinco contatos de pessoas em outras empresas pra trabalhar, que eu conhecia. Então, assim, faz o network. Nunca ficou parado, então? Não, nunca fiquei parado. Nada impede. É, eu fiquei tipo quatro dias quando eu saí dessa empresa pra entrar na outra. Entendeu? Mas aqui, tipo, meu, nada. Então, assim, nada impede também de, ah, não conheço ninguém. Cara, mete no currículo, você tem interesse, você tem, assim, o interesse em trabalhar com aquilo e bate na porta, cara. Eu indico até bater na porta do escritório. A Heloísa estava comentando isso, né? Ela fez isso no... Foi no elevador que ela conhecia um cara. Ela estava no core, no shopping lá em downtown e ela viu uns caras tudo sujos de obra e falou assim, você está trabalhando em obra? Eu queria trabalhar em obra. Como que é? Não sei o quê. No elevador. Alguma coisa assim. Aí o cara falou, não, vem cá, vou te levar pra conversar com uma pessoa. Cara, acontece muito, assim. O trabalho na construção, assim, não vou dizer que é informal, é tudo certinho, tudo bonitinho. Mas esse contato, essa relação é informal. Às vezes acontece, a gente fala assim, ah, vem aqui, vamos conversar lá. Aí você vai conversar lá na obra e às vezes o cara fala, tá com bota aí? Vamos começar agora. Não tem aquela formalidade, sabe? Ou... E uma dica importante que ela dá, ela fala de fazer esse caminho, chegar na obra e conversar com as pessoas. Eu acho que o que o Renan está falando aqui é de ir atrás e não se limita nesses contatos. Por exemplo, o contato do Renan. Pô, esse vídeo, sei lá, 5 mil pessoas vão assistir e vão mandar mensagem pra ele. Não é só ele. Bate nas empresas. Esses dias, até depois eu fui conversar com a Heloísa, a Heloísa falou, meu, o pessoal quer me procurar, eles acham que eu que sou a detentora do trabalho pras meninas que querem trabalhar como taper. Ela falou, fala pra elas descobrirem as obras, ir lá, bater palma e falar que quer trabalhar. Aí teve uma pessoa que me pediu o contato da Heloísa. Eu falei gentilmente, falei, olha, não é assim, a pessoa já abriu aqui a vida dela aqui, ela já entregou o máximo que ela pôde. Eu não posso sair dando o telefone das pessoas aqui que elas têm a vida delas próprias e tenho certeza que ela ajudaria se eu desse o telefone, mas eu tento preservar, a não ser que a pessoa fale que é pra dar. Mas daí pra essa menina eu falei, olha, faz o seguinte, mais importante do que o telefone da Heloísa é fazer o que ela falou pra fazer. Ela falou assim, ó, vai, tenta em 10 empresas conseguir um trabalho, bate na porta e tal. Isso é uma colega trabalhando comigo na Home Depot. Ela falou, é mesmo, é assim? É assim. E ela queria continuar na Home Depot e trabalhar. O cara passou uma semana e ela chegou, Joel, você não acredita, na primeira que eu fui eu consegui o trabalho. Na primeira. Passei num canteiro, cheguei lá, vi que falava não sei o que, pedi pra falar com duas, três pessoas, já tô trabalhando, tô fazendo taper igualzinho. Eu falei, viu, é só ir atrás. Então a pessoa, antes de começar a desesperar e ver só, tenta 10 lugares aí pra ver se deu certo. 10, você já vai ter uma experiência boa pra depois pedir socorro se acaso você não consiga. Construção tem uma rotatividade muito grande de pessoas. E talvez você vai perguntar aí, tá na sua lista de perguntas aí como que tá o mercado. Cara, tá bombando, porque tá tendo uma onda migratória e imigratória, né, tanto de fora quanto de dentro do Canadá, gigante pra Alberta. Então, é muita gente mudando pra cá, muita gente mudando pra cá, é muita residência. É muita residência, precisa de escola pros filhos, precisa de hospital, precisa de comércio, precisa de tudo. Então, assim, a obra em geral, todos os ramos, voando. Cara, Calgary é um canteiro de obras. Desde que eu cheguei aqui, cara, meu, eu nunca fiquei parado, entendeu? Meu, é obra pra tudo que é lado. Então, assim, realmente, vai ter, vai ter, vai ter vaga. Pra quem não viu, a gente fez um vídeo com a Tarim, que ela fala, e tá aqui embaixo, sobre o mercado, que Calgary, acho que tem inventário pra 35 dias. Se parar de construir, daqui 35 dias não tem mais casa. Exato. Tem que construir muita casa. É justamente por isso que o preço dos alugueles aumentaram, oferta e demanda. Tem pouco imóvel pra muita gente procurando. Então, eles jogam o valor nem cima. E alugam na hora. Tudo quanto é lado. Cara, a minha cunhada, ela foi embora do Canadá. Carol. A Carol? Cara, você foi buscar lá no aeroporto. Fiz um transfer. É. Premium transfer. Ó. Então, ela saiu da casa. Cara, juro pra você, eles estavam tirando as coisas da casa, a família nova tava entrando. Tipo, chegou na sala, assim, tava misturando as caixas. Não deu nem tempo, cara. Já saiu, já entrou uma pessoa. Assim, tá surreal, assim. Cara, tem mais uma pergunta aqui que passou. Precisa ter carro próprio pra trabalhar na obra? Ajuda? eu, eu trabalhei, eu trabalhei mais de um ano, mais de um ano sem carro, tá? É, não é obrigatório. Ainda mais que eu trabalho com obra, é, essas coisas, escola, trabalhando na universidade, são obras que eu fico mais tempo. Então, eu usava transporte público. Então, é, não é um pré-requisito. Acontece que a gente começa, a gente começa a trabalhar muito cedo. Sete horas da manhã. Então, imagina se é a menos trinta, saindo cinco e meia de casa, pra pegar o transporte público, pra chegar lá na onda. Eu usei muito transporte público, mas eu dei sorte, por exemplo, na universidade, que eu fiquei uns seis meses, era muito rápido, que eu mandava em downtown ainda, então eu pegava trem. E se eu pudesse hoje, tivesse a possibilidade de trem, eu ainda continuaria usando. Só trem. Se tiver que pegar ônibus, já fica mais complicado. Então, é por causa dessa questão de muita, digamos, muitos lugares diferentes, ao mesmo tempo, as pessoas, às vezes, estão numa obra aqui, depois vai pra outra lá, então acaba indo de carro. Ou se não, tem a questão do inverno também. Mas assim, não é um pré-requisito, não é porque você tem carro, você não tem carro. Mas tem carga que perde, ou não? Não, cara, eu acho que não, não tem isso, não. A não ser que você seja contractor, né? O cara que é um contractor, aí você se vira. Você fica mudando muito de obra, então assim, você tem que... Você vai fazer um drywall numa casa, você faz uma casa rapidinho, vamos dizer assim, já tem que ir na outra, aqui no outro lado da cidade. Pra outra, você tem que ficar levando suas ferramentas. Eu, por exemplo, já faz um ano que eu tô nessa obra, eu adoro isso, eu não gosto de ficar mudando de obra. Já faz um ano, eu completei um ano em setembro agora que eu tô nessa obra. Minhas ferramentas, desde que eu cheguei, tá lá, ela não sai da obra, que tem uns boxes, né? Você perguntou do canteiro de obra, a gente tem uns boxes, né? Que são todos com cadeado, A cara já entraram em obra, assim, acontece direto de uns caras entrar, mas assim, se você deixou pra fora, perdeu. As nossas ficam tudo dentro do box, né? Então, tá tudo trancado. Enfim, não é um pré-requisito, tá? Você não vai deixar, mas é mais cômodo você ter carro e agiliza mais. Explica pra gente como que tá a tua imigração, porque trabalhando na obra ganha pontos também pra... Antes era o NOC, né? Agora é o TEARS. Isso. Você fez um plano, a Laila estudou um ano, saiu, pegou o PGWP de um ano e virou uma correria pelo que eu sei que a gente tinha conversado. Sim. Que pé que tá isso? Que eu nem sei mais. A profissão de drywall, né? O NOC de drywall é um NOC que dá opção pra você fazer a imigração. Então, é justamente por isso que eu tô trabalhando como empregado e não fui trabalhar com produção como self-employed, que dá pra ganhar mais, tá? Porque eu tenho um plano, não adianta nada fazer um monte de dinheiro e depois ter que voltar pro Brasil. Então, assim, a gente tá com a nossa pontuação, a gente tá no pool, né? A gente tá esperando aí, a gente tem uma certa pontuação, tá ali perto, mas não tá baixando. Express Entry pro Provincial. Express Entry. Tá no Federal. Então, a gente tá lá com o meu perfil e o perfil dela, tudo certinho. Então, a gente tá no processo. Tá aguardando aí. Então, no PGWP. Estamos no PGWP. Nesse um ano aí e vai dar certo. É, a gente teve uma extensão. Extensão, a extensão que eu peguei. Isso eu dei sorte. Extensão que eu peguei. Isso a gente não recom... Posso? Ah, lembrei. Não recomendo, não recomendo, porque assim, a gente deu sorte, tá? Não quer dizer que vai acontecer de novo, vai ter sempre. A gente fez um ano de college, tá? Então, a gente só tinha um ano de PGWP. Quando a gente tava com esse um ano de PGWP, era pra vencer agora, mês que vem. Esse um ano de PGWP. Aí a gente começou... E você não conseguiu, não tinha conseguido até então e continua ainda sem imigração. Isso. Aí a gente começou a bater uns esperzinhos, não sei o quê. Aí saiu uma... Uma extensão. Uma extensão pra quem tava com PGWP, né? Que é esse visto depois de estudo. Depois do estudo. Uma extensão de mais de 18 meses. E aí a gente pegou essa extensão, o Xande também pegou. Mas a minha é que o seu é em novembro, então de maio... A partir de maio você já sabia que você tinha essa extensão, né? Exato, é. O meu vim sim em maio e eu peguei em maio, faltando 15 dias pra mim ir embora. Aí a gente aplicou. Isso sim, um plano Highlander. No limite, hein? Aí, enfim, aí saiu inclusive ontem a nossa extensão e aí... Em 2025. Em 2025, maio de 2025. Mais um ano e meio certinho. E você somando Canadian Experience cada ano que você completa de construção. Exato. Três anos eu vou somar mais, mas ao mesmo tempo vai perdendo por causa da idade, né? Porque eu não sou mais um jovemzinho. Vamos para umas perguntas aí do Telegram. Obrigado, pessoal, que participou. Mandar as perguntas no Telegram. Se inscreva no nosso Telegram lá, pessoal. Tem 4.660 pessoas no nosso Telegram. É, gente, hein, cara? Legal, cara. Gente pra caramba. Posso só fazer, então, um agradecimento. Algumas perguntas vocês já responderam aí durante o programa, mas posso falar alguns nomes? Claro, manda ver. Então, agradecer ao Fábio Gorgonho, Bárbara Santos, Ray Souza, Fábio Colla, Collia, não sei como é que fala, Fabrício Almeida, Pâmela Ribeiro, tem perguntas bastante de mulheres aqui. É, Roger Santos, é, peraí, vamos falar aqui mais. Guilherme Barbosa, Pâmela, Matheus Viana, Vitor Oliveira, é, Juliana Vale, Priscila, Carmen, várias mulheres perguntando aqui, perguntando aqui. É, bom, agradecer primeiro as perguntas, várias já foram respondidas. Então, tem pergunta, por exemplo, como conseguir uma vaga estando no Brasil? Já respondeu? Tem job offer? Job offer. foi o caso do Sérgio, né, que a gente comentou. Mas é bem, não é muito comum job offer na área de construção, né? É, porque não tem muita gente que trabalha com drywall lá, né? No caso dele, ele já falava inglês, era professor de inglês e tinha experiência no drywall, meu. Mas você vê muita empresa aqui em Calgary que faz job offer para construção? job offer você está falando de LMAE. É, LMAE. Eu acho que tem, sim. Eu só não fiz, a empresa que eu trabalho, eu negocio, eles nem sabiam que era LMAE, e eu que introduzi para eles. Eles aceitaram fazer porque eles gostam de mim, tá? Agora eu vou deixar a humildade de lado, eu sou um bom funcionário, porque eu gosto que eu faço, que eu já falei. Então, eu tive, eu apresentei para eles, falou, pô, vamos fazer. Só que aí como deu a extensão, falei, dá uma segurada aí para economizar um dinheiro, esse era o plano B então. É, porque minha pontuação está próxima, aí eu e a Laila, minha esposa, a gente decidiu falar, vamos dar uma seguradinha aí, que a pontuação está próxima, mas é bem capaz da gente já soltar esse LMAE e resolver já. Mas o cara faria uma LMAE para você, porque ele já te conhece, ele já está te vendo, ele já é outro sistema, né? É, eu trabalho para ele já. Agora o cara vai jogar um LMAE lá no Brasil, lá. O cara tem que estar muito desesperado, não achar ninguém aqui, você tem que provar que você é fera no que você faz. E está chegando muita gente para trabalhar, então você é o último da fila, tem que ele não conseguir achar essas pessoas sem entrar lá e convencer que você é. O que não é impossível. Pode acontecer. Mas tem o Job Bank que você consegue pesquisar? Tem, no Job Bank se você entrar lá, eles mostram assim, essa empresa contratou trabalhadores internacionais, alguma coisa assim, então quer dizer que ela aceita trabalhadores. Porque muita empresa canadense não tem a mínima ideia do que o LMAE. Não. A minha também é. A minha não tinha a mínima ideia. É, eu que introduzi para eles. Não é todas as empresas que vão ter. Labor Market... Assessment. Impact... Impact Assessment. Yeah. E... Boa. Tem uma pergunta do Guilherme aqui, ele está fazendo engenharia civil na NEIT, em Edmonton, como que é para recém-diplomado, conseguir várias de trabalho, qual é o impacto? Ele está fazendo engenharia civil aqui já. Na NEIT. Northern Alberta Institute, of Technology, que seria a Seite, só que do Norte, só troca o S pelo... Ah, no NEIT, é, lá em Edmonton, né? NEIT. Não, o cara já vai trabalhar... Você estava lá em Edmonton, né, esse final de semana? Foi, foi. É, o cara já vai trabalhar... Já não vai trabalhar pegando pesado. É, eu acredito também, eu acho que não vai ser difícil para ele arrumar do jeito que estão precisando, né? Não, sim, ele já vai trabalhar... Tem uma outra pergunta, do Vitor Oliveira aqui, ó. É... Vagas para atuar com drywall, a experiência do Brasil conta, qual a possibilidade de conseguir vagas com LMAE para atuar na construção? A não ser que seja... Já mandou uns 400 currículos aí para a região de Alberta e nada. Cara, isso aí, seria bom você trazer o Sérgio aqui para ele explicar, porque realmente, é o que você acabou de falar, eles vão dar prioridade para quem está aqui e vai achar, vai acabar achando. eu não sei o que vai levar uma empresa a procurar em outro país. Eu estou falando assim... Não sei uma coisa bem específica. Eu sei. É, não, e a gente está falando de trabalho de construção, não é uma coisa... Sim. Claro, de high level skill, assim, é diferente. Uma pessoa que é... Pô, o cara é... O cara trabalha com TI. Por isso que TI tem muito. É, exato. O cara trabalha com TI. Eu tenho uns amigos que já vieram direto com o PR, mas aí são profissões muito técnicas. Cara, sabe o que faria uma empresa colocar uma LMA e trazer um cara de fora? A estabilidade de ter esse funcionário por dois anos sem ele trocar de trabalho, porque o turnover é muito alto. A rotatividade. A rotatividade aqui, o cara troca um trampo para ganhar um dólar a mais no concorrente. A construção acontece direto, cara. Tranquilamente. Então, quando ele pega, ele faz um LMA, ele tem essa pessoa por geralmente dois anos. Ele tem ela fixa e ele já vai acertar um salário que não é o piso, é a média salarial. Geralmente ele vai pagar até mais caro do que ele poderia pagar, mas ele vai investir tempo em treinar o cara. Ele tem o cara por dois anos se o cara não largar tudo e voltar para o Brasil. Porque a permissão dele trabalhar é para aquela empresa. Então, ele tem visto de trabalho vinculado àquela empresa. Se ele largar aquele trampo, ele não pode arrumar outro trabalho antes desse período de dois anos. Ele teria que... Uma quebra de contrato. Uma quebra de contrato. Ele tem que aplicar de novo. Ele tem que achar outro LMA. Só que o LMA, a empresa, ela paga uma taxa e é caro. Não é baratinho não para o governo para comprovar de que ela não está achando aqui em loco. E aí, ela vai ter que publicar essa vaga no jornal, num jornal de verdade mesmo. Ela vai ter que receber os currículos, ela vai ter que avaliar e ela vai ter que provar para o governo de que... Justificar. Justificar que, olha, todo mundo que aplicou aqui para a minha vaga, no diário aqui tal, no dia tal, não sei o quê, eu não gostei de ninguém. Eu gostei do Zezinho que está lá no Brasil porque ele falou para mim que ele é melhor e não sei o quê. E você vai ter que provar para o governo de que não tem gente aqui. Porque imagina, se eles decidem trazer todo mundo de fora e quem está aqui, como é que paga as contas? Entende? Então o governo tem que fazer esse controle. Existe? Existe. Onde está? Aí tem que chamar o Sérgio para falar. É o Sérgio, é. Pelo que a gente sabe, o cara é fera no drywall e ele fera no inglês. de cara lá, de tudo quanto é país, Ucrânia e tal, ele falou que tem uma galera toda de Alemanha com ele lá. A fonte? Será que temos a fonte? É, ele é um cara bom. Ele é um cara bom para trazer porque ele já responde, ele mostra o caminho das pedras e tudo o que ele fez. Temos mais? Perguntaram se é possível trabalhar na construção e fazer college, só se precisam estudar à noite, né? Porque pelo horário que você falou, das sete às três, três e meia. Ah, lembrei, tinha o Lucas. O Lucas trabalhava para o Demetrios, ele estudava no SEIT e era à noite e ele trabalhava. Só que aí eu não sei como que é a questão das horas, se foi naquele período das horas. O Lucas do Potiguando no Canadá? Não. Ah, é o outro Lucas. O problema é que a SEIT, eu estudei, eu fiz a SEIT, hoje em dia você não consegue mais escolher esse horário, eles dão janelas e sempre as janelas você não consegue, ah, eu quero... Não. Eles dão já um schedule meio que você pode escolher entre três schedules, só isso. Schedule é a grade de... É, a grade, você tem que escolher essas três e aí você vai estudar de manhã ou outro dia à tarde, outro dia meio-dia, é um... Bom, resumindo, eu acho que é difícil e... Sem contar que, meu, penso que vai fazer um college e ainda vai trabalhar na obra, o negócio vai ser puxado, cara. Sim. Mais duas perguntas, uma da Juliana só falando, ah, mulheres na obra são aceitas, já falaram que já, sem nenhum problema, principalmente na parte de taper. Na parte que eu trabalho de drywall tem bastante mulher em taper, que é a parte final. Tem a da Carmen que ela pegou e vocês já responderam também, falando, ah, eletricista regulamentado, soube que precisamos de cinco anos para conseguir do certificado. Isso é verdade? Esses cinco anos? Não sei dizer quanto tempo é de estudo para regularizar. Esses dias teve um cliente meu que eu fiz um tour aqui em Calgary que ele está há oito anos no Canadá, ele trabalhava como ajudante de eletricista, eu acho que ele é engenheiro eletricista, vou ele ir a eletricista no Brasil, está terminando a certificação dele lá de Ontário, é longa, uns cinco anos mesmo que ele está estudando lá, está investindo para o cara. É, é uma faculdade. É, porque é que o negócio... Mas ganha eletricista. É, e aí ele quer mudar para cá e aí ele tem que fazer a transferência porque o negócio ele vai ser de Ontário, ele vai ter que dar um jeito de meio que revalidar, mas daí esse caminho vai ser mais fácil, né, porque é entre interprovíncias. Loucura, hein, cara? Só vou fazer uma última pergunta de obra depois para a gente entender como é que é a sua vida aqui em Calgary. em termos de respeito, principalmente com mulheres, que a gente sabe que no Brasil muitas vezes as mulheres são desrespeitadas quando passam por um canteiro de obra. Como que é aqui? Cara, não vejo... Eu acho que é um ambiente mais respeitoso, assim. Cara, pode acontecer de ter algum cara desrespeitar pelo fato de ser mulher aqui, mas as mulheres são cascudas aqui, cara. Elas deixam barato, não. Não, é louco que eu conheço aí. Se alguém falar alguma coisa pelou, ela sai na porrada, cara. Não, não deixa barato, não. Mas não vejo, não, cara. Tem a Jennifer que trabalha lá com a gente, assim, não vejo esse problema de desrespeitar. Machismo, isso não acontece. Não, não, não. E tem umas mulheres, cara, eu já vi umas mulheres aí que, cara, pegando pesado, mandando ver, não tem dessa, não, cara. Se a pessoa gosta, meu, ela vai fazer acontecer e... E aqui no Canadá também tem muito do... As pessoas respeitam também, tem as leis e negócio de harassment, né? De assédio moral, assédio sexual. Qualquer pressão, qualquer ambiente. Tudo. Se o cara der uma cantada e assoviar um negócio, ela já pode pôr o cara no pau, ele vai pagar a indenização. Vixe, vai dar um problema. Se o cara está procurando imigrar, se ele não tem o PR ainda, se ele entra num processo desse, imagina, não deve facilitar em nada, né? Então, aqui as pessoas têm muito esse negócio. Ninguém toca ninguém, não se rela. Mas, resumindo, eu acho que é um ambiente respeitoso. Ah, sempre tem uns arranca-rabo, assim, sabe? Sei lá, até mesmo só entre homens, assim, tipo de... Ah, algum estresse, assim, sabe? Ah, pô, estou fazendo aqui, você está entrando, etc e tal. Pô, você atrapalhou o meu serviço, pô, você desfez alguma coisa que eu fiz. Sempre acontece, mas eu nunca tive problema, cara. Beleza. E agora falando de... O produtor está passando debaixo da mesa aqui, a gente está olhando. Algum fio soltou. Não, queria saber a sua vida em Calgary, cara. Como que é? O que você achou do frio? Você que morou na Austrália? Cara, eu... Deixa o João passar debaixo da câmera, que balançou aqui tudo. Terremoto aqui. Bom, eu acho, cara... Bom, minha vida aqui, pô, eu... A primeira pergunta que o Joel fez, dá para ganhar dinheiro? Cara, no meu caso, vai além do dinheiro, cara. Eu estou aqui, antes de mais nada, buscando uma qualidade de vida e uma felicidade, tá? Eu sempre falo isso, cara. E essa felicidade, ela é relativa. Você encontra felicidade em uma coisa, você encontra felicidade em outra coisa. Não necessariamente o conceito de felicidade é igual para todo mundo, entendeu? Então... Esse é o meu objetivo aqui. Então, assim, é o que muita gente me pergunta, né? Eu já falei isso no outro vídeo. Pô, mas você é engenheiro, cara. Você estudou tantos anos no Brasil para ser engenheiro. Você vai largar tudo e vai começar a trabalhar na obra, cara. Eu estou feliz assim, entendeu? Então, assim, é... Pô, óbvio que se eu trabalhasse primeiro, para eu trabalhar como engenheiro aqui, eu vou ter que estudar mais, gastar uma grana. Então, assim... Caminho longo para validar, né? Caminho longo para validar, etc e tal. Vai ganhar mais obra do que vai ganhar. Mas também tem mais responsabilidade. Então, aí você tem que colocar em uma balança pessoal quanto que vale. Quanto mais estresse, menos noites dormidas. Porque eu vejo os engenheiros lá. E pior que eles sabem que eu sou engenheiro. Porque o Farman, ele sabe que eu sou engenheiro, tudo. E às vezes ele comenta, ah, não, não, isso aí pro Renan é tranquilo. Ele é engenheiro, pô. Ele manda o que ele está fazendo. E aí eles sabem que eu sou engenheiro. Então, eu converso com eles lá, tudo. Às vezes, algumas coisas até técnicas, assim. E, cara, eu vejo lá. É estressante, cara. Então, assim, eu não sei até que ponto eu estaria disposto a prosseguir com essa validação, ter mais estresse por mais dinheiro, entendeu? Então, assim, é o que eu falei. A felicidade, cada um encontra de uma forma, tá? Eu, pô, eu adoro trabalhar em obra que três e meia da tarde eu saio, cara. Acabou. Não penso em trabalho mais. Não penso. Não tem aquele negócio de levar trabalho pra casa. Só vou lembrar que eu tenho um trabalho seis horas da manhã no dia seguinte. A hora que eu acordo pra ir pra obra. então, assim, pô, saio três horas no verão a gente sabe aqui, verão aqui é onze horas da noite que tá escurecendo. É outro dia pela frente. Pô, então, assim, e eu também acho, assim, pô, a questão de morar fora do Brasil, etc e tal, tem... Morar no Canadá tem seus lados bons, tem seus lados negativos. Tudo vai depender o quanto é mais negativo ou positivo pra cada pessoa, tá? No meu caso, é mais positivo. Pô, eu adoro sair três horas, três e meia do trabalho, chegar em casa seis, quatro horas da tarde. Tem dia, cara, que chegou seis horas da tarde, eu já cheguei do trabalho, eu já botei a louça na nova louça, já fui pra academia, já voltei, já tomei banho, tô no sofá. Seis horas da tarde. Pô, aí eu tenho tempo pra fazer o que eu quiser, eu tenho tempo pra passear com o meu cachorro, eu tenho tempo pra curtir o resto da minha noite com a minha esposa. Então, assim, é pessoal, entendeu? Então, eu gosto do que eu faço primeiramente, tá? Por isso que eu acho que eu me dou bem, além de eu ter a facilidade por ter estudado, então eu tenho um passo à frente, assim, digamos assim, o que nada impede uma pessoa que não tem estudado se dar bem também. Então, assim, cara, tô feliz, e isso é o que importa, entendeu? Não só na construção, pô, qualquer coisa, que a gente falou no começo aqui, você vai se redescobrir, cara, você vai fazer coisas que você nunca imaginou na vida, e às vezes você vai acabar encontrando uma coisa que, poxa, eu amo fazer isso, entendeu? Então, pô, essa que é o lado maneiro, assim, de morar fora, a gente, e outra, a gente é privilegiado, cara, a gente, pô, tem uma possibilidade, assim, de vida que, pô, Tem que levantar a mão pro céu e agradecer todo dia, né, cara? Pô, é muito bom, né? E frio, cara, eu adoro frio, né? Tô até feliz que tá chegando aí. Cara, não veio a hora de ir pro snowboard, né? Você já fazia snowboard antes ou aprendeu aqui? Cara, eu fiz na Austrália minha primeira vez, e única vez, porque na Austrália tem neve, tá, gente? É aquelas praias lindas, aquele calor, tudo, mas tem neve, é uma parte alta lá, e tipo, dois meses no ano, é o contrário, né? Daqui. E aí, eu fiz snowboard lá uma vez, por três dias seguidos, acabou ali. Primeira vez, por três dias seguidos, eu nunca mais fiz. A primeira vez que eu fui botar um snowboard e fazer de novo foi aqui no Canadá. Aí, eu reaprendi, né? Que não era igual andar de bicicleta, e comecei e não parei mais, cara. Chega no inverno. Vai direto. Vai me dar uma aula, hein, cara? The most wonderful time of the year. É, eu comprei o passe da Naquisca, da estação de esqui. Você comprou, não, você ganhou de presente da sua esposa. É verdade. Fala certo, que eu sei. É verdade. Bruna, eu sei que você que deu de presente pra ele. Muito bem. Parabéns pra você pelo presente que você deu pro seu marido. Ótimo presente. Comprou, fala, early season? Early bird. Early bird, né? Que é uma pré-venda. Pré-venda, paguei, acho que, 399, deve estar uns 900 agora. É, não, durante a season é bem mais cara. Não, não, Naquisca é ótimo. Mas um dia lá, você vai ter que ir lá me dar umas aulas. Eu fiz duas seasons eu fiquei na Quisca, porque na Quisca é a estação de esqui mais próxima que tem aqui de Calgary. O custo-benefício é ótimo. Não é a melhor, mas é muito perto. Então é na montanha. A gente tem o C.O.P., que é o InSport aqui dentro. O Canadá Olympic Park. Isso, e o P. Mas agora eu já fiz um upgrade aí e vou para a neve mais fresca. Que é a Sunshine Village. Que é do lado da cidade de Banff. E aquela que eu vou sempre que mostro nos meus stories é a Lake Louise Ski Resort. Esse é o que? Esse é o mais acima? O Ski Resort? Como assim? Tipo assim, em termos de facilidade o Ski Resort para você chegar lá. O que seria facilidade? Ah, não sei. Nível. É, nível. Pô, aquela montanha lá do Lake Louise é bem mais difícil. Não, a questão é porque na Quisca ela é a mais próxima. Então ela é como, digamos assim, ela é na entrada das Rock Mountains, né? Então ali é mais fácil de não ter neve. A gente até brinca que tem uma determinada época do ano quando o Dauchinuk sobe e tudo lá afeta muito. Aí vira Ice Quisca. Aí vira gelo. É horrível. Mas assim, eu adoro lá. Curti muito lá. Mas aí eu estou indo para o Banff Sunshine Village que o Sunshine é tipo, meu, é no meio das montanhas. Então lá tem sempre neve fresca, Pounder. Então assim, não tem problema de não ter neve. Na Quisca já é mais sujeita a ter problemas assim, entendeu? Ah não, mas não existe. Não, mas é óbvio. Por isso que é mais barato. Mas assim, eu adoro lá. O custo-benefício é muito bom porque é perto. Só que assim, Sunshine é... Pô, são três... São quatro chairlifts na Quisca. Banff são 13, cara. Nossa. Então assim, tem muito mais pista, é muito maior. Mas existem níveis de montanha? Cara, dizem... De pureta? Tem, tem. Todos os ski resorts têm o nível, né? Black Diamond, são as mais difíceis, etc e tal. Só que na Quisca, ela foi feita na época dos Jogos Olímpicos, em 88, né? Então assim, dizem que tem umas pistas black na Quisca, que é mais difícil que as pistas black de Sunshine, entendeu? Então assim, mas assim, enfim, qualquer resort você vai encontrar as mais fáceis e as mais difíceis. E o Joel vai começar essa temporada ainda. O Magic Carpet subindo aquilo, só com as criancinhas, com aquelas roupinhas, capacete de Digimon lá. Puta, as criancinhas são demais, cara. Você vê umas criancinhas assim, tipo... Dominando. Três anos, você fala, meu, como pode? Meus sobrinhos fazem desde os cinco anos de idade, Dormindo. Essa é a montanha inteira, né? Você sofrendo ali pra prender tudo, pra ficar de pé, eles meninham... Cara, pra finalizar, se você pudesse voltar ao passado, dá uma dica pro Renan lá de trás, que tava na Austrália. Não, tô brincando. No Brasil, com o que você sabe, com a sua experiência, o que você diria pro Renan que tava se planejando vir pro Canadá trabalhar na construção? Cara, eu não teria nem feito faculdade. É? Não. Eu já teria terminado o colegial, o ensino médio ali, e já teria... No São José? Não, não. Eu fiz no Cotil, em Limeira. Ah, tá. Down de Camp. E já pulava faculdade? Eu já nem ia pra faculdade, faculdade, cara. Eu já ia tentar minha vida fora do Brasil, já. Assim, se eu pudesse voltar no tempo, né? Não me arrependo de nada, cara. Então, assim, eu acredito que tudo tem um porquê de ter acontecido, né? Então, eu tô aqui, foi um processo, tudo, não me arrependo, mas, assim, eu me encontrei morando fora do Brasil. Cara, amo o Brasil, pô, passei uma semana, mês passado lá, muito bom, muito legal, mas o meu estilo de vida, assim, se adequa mais ao estilo de vida fora do Brasil, assim, sabe? Mas, isso é bem legal, né? Boa. Cara, queria agradecer. Eu que agradeço, pô. O seu tempo aí, contar a tua história, quantas dicas, um tutorial, hein, pessoal? Vocês aí que assistiram isso aí ganharam um aulão. Esse vídeo merece uma mensagem agradecendo, aí, eu preciso olhar pra essa aqui. Esse vídeo merece uma mensagem aqui pro Renan agradecendo. Se você tiver mais dúvidas, joga aqui embaixo. Além da sua dúvida, ajudar como engajamento no vídeo, que é super importante. se você não puder deixar nem um like, nem uma mensagem, puxa vida, isso pode te dar um azar lascado. Então, um dedo no like, inscrição e uma... Isso não vai sair. É, é, e uma mensagem no vídeo, porque é muito importante. E eu dou like, eu leio todos, e se tiver uma pergunta lá, o Renan, depois ele vai... Vou responder. Dar uma olhada. Então, cara, muito obrigado por contar a tua história aí, desejo sucesso. Obrigado, Renan. Seu primo. Você sabia que eu trabalhei com o primo dele? Ah, é verdade. Lá em Campinas. Cara, mundo pequeno, então. Tá vendo, É. Trabalhei com o primo, e ele mora hoje na Alemanha. Lá em Stuttgart, o William. Que massa, um abraço pro William. Também teve a filhinha agora, belezinha, Olha que legal. O mundo é pequeno, cara. Mas é isso aí. O William estudou no Cotil também, no mesmo colégio que eu estudei lá. Acho que foi isso, foi antes de você vir pra cá, você falou comigo, antes de você vir pro Canadá, a gente já tava conversando, né? Pelo William. Quando eu vi o vídeo do Joel com você, eu vi o sobrenome, Pissolate de Campinas, eu falei, Ah. Quando eu fiz o vídeo com ele, você ainda tava no Brasil? Tava no Brasil. Cara, os caras, todos seguidores, tão tudo aqui, dominando a parada, que top. Pissolate de Campinas, é. Eu me chamei ele, perguntei, é pra meu primo. É meu primo, é. Que da hora. Que massa. Legal, né? Que massa. Show de bola, vamos fazer um brinde aí, pessoal, sucesso no Plano Canadá de vocês, Deus abençoe, não desistam, planejem-se, estudem inglês como se não houvesse amanhã, e até a próxima. Valeu, tchau.